será aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os projetos de trens turísticos Belo Horizonte e Inhotim, Cataguases, Além Paraíba, Três Rios, Três Corações, Varginha, Expresso do Rei, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Temos uma correspondência do Circuito Ferroviário Vale Verde, do Sul de Minas, Lavras, 21 de novembro de 2018, seletíssimo deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras. O Circuito Ferroviário Vale Verde, na pessoa do seu presidente, vem por meio desse ofício, parabenizar o trabalho dessa comissão, esperando que todas as discussões possam nos conduzir a um resultado inteligente e justo para todos os envolvidos. Também queremos agradecer o convite para participar dessa audiência pública, que trata da renovação antecipada das concessões ferroviárias que está sendo realizada nesses dias. Porém, devido ao volume de trabalho que segue todo o vapor para a recuperação desse patrimônio, o que conseguimos devido a um acordo entre Veli e DENIT e o Circuito Ferroviário Vale Verde, não podemos estar nas audiências presencialmente, mas a seguiremos online. Nesse sentido, desejamos informar que temos trabalhado ininterruptamente para dar a destinação adequada aos citados bens, como tem sido pregado nas audiências da comissão, sem que se perca o valor histórico dos mesmos. Ressaltando aqui que nossa relação com o DENIT e com a VLI tem dado excelentes resultados, mesmo que não aconteça na velocidade que desejamos, mas, ainda assim, tem proporcionado bons resultados desde que iniciamos os trabalhos, com forte atuação do DENIT e da concessionária. Isso desde quando fizemos a primeira inspeção técnica conjunta entre o Circuito Ferroviário Vale Verde e VLI, na linha onde pretendemos circular nosso trem turístico expresso do rei. Passado esse episódio, seguimos em frente, com o apoio da concessionária que se interessou pelo nosso projeto, enviou uma carta de anuência para a NTT, o que deu início ao processo de legalização para a circulação do trem turístico expresso do rei. Por meio dessas medidas e ações conjuntas, tendo, inclusive, publicações sobre isso na revista ferroviária, a NTT concordou e aprovou o nosso projeto com a aval da VLI, mas sobrestou o projeto aguardando material rodante que já está sendo providenciado, seguido de treinamento de pessoal, reforma da linha e seguro obrigatório, tudo em parceria com a concessionária, com a novidade que agora poderemos ter uma parceria com o Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro, que participaria com a mão de obra para a via permanente. Outro ponto importante a ser passado é que a concessionária, em acordo com o DENIT, já nos repassou alguns bens ativos da antiga rede ferroviária SA, como imóveis, alguns equipamentos e algum material rodante que nos tem permitido avançar com nossos projetos para a preservação da memória da antiga ferrovia mineira, incluindo uma importante transferência de uma locomotiva já pintada nas cores da antiga rede ferroviária federal, trazendo às laterais uma frase de homenagem aos ferroviários. O trabalho continua e aguardamos novas aquisições e ações conjuntas para engrandecer mais ainda do que começamos juntos há pelo menos uns cinco anos atrás. Assim, aguardamos mais três locomotivas da classe GM, alguns vagões, uma litorina estacionada no zoológico dessa cidade de Belo Horizonte, bem como ajuda para trazer alguns carros e passageiros em Tartária, que está em negociação. Os dois carros que estão no orto, entre outros equipamentos que juntos pretendemos equipar o projeto Trem da Escola Profissional e o Museu de Lavras. De forma que aproveitamos essa ocasião para agradecer essa comissão, tanto pelo empenho como pela dedicação com que têm feito essas audiências, sempre levando em conta o valor da histórica ferrovia mineira, primando-se pela verdade e a justiça, sem desmerecer esse ou aquele envolvido no processo. Aproveitando para externar nossos votos de melhoras ao Paulo Henrique do Nascimento, da UCIP, Amigos do Trem, que luta como nós para a implantação do seu projeto em Três Rios e que está internado para tratamento de saúde. Deus o traga para o campo de trabalho. Encerrando, deixamos nossos sinceros agradecimentos também à VLI pela parceria e o esforço em nos ajudar nessa difícil tarefa que nos foi confiada. Enquanto à NTT, agradecemos pelo reconhecimento da importância do expresso do rei. E ao DENIT, agradecemos pela grandeza do seu entendimento do quanto é importante resgatar, preservar e revitalizar o patrimônio ferroviário, sem entregá-lo para quem deseja apenas mutilá-lo. Com essas ações conjuntas, iremos impedir que o nosso passado ficasse perdido no esquecimento. Que Deus nos abençoe e nos permita ir além das palavras. Saudações ferroviárias. César Moura e Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Está lida, então, esse ofício do Circuito Ferroviário Vale Verde. Eu queria convidar para fazer parte aqui dessa mesa aqui mais no alto, para falarmos de frente, queria convidar o consultor de Relações Funcionais, DMRS Logística, Sérgio Henrique Carrato, o procurador do Estado de Minas Gerais, da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, doutor Valmir Peixoto Costa. Convidar o doutor Luiz Gustavo Bambini de Assis, diretor de Relações Funcionais da MRS. O Flávio Henrique Rodrigues Pereira, diretor de Relações Funcionais da VELI Logística. O doutor Luiz Eduardo Pereira de Oliveira, assessor da Procuradoria da República do Ministério Público Federal em Minas Gerais. e queria registrar com muito prazer as presenças permanentes dos nossos ferroviaristas, dos nossos lutadores pela ferrovia no Estado de Minas Gerais. O nosso Sérgio Mota de Melo, presidente da UCIP Apito. Luciano Murta, diretor da ONG TREM. Cadê o povo, gente? Cadê André, Gerson? Ricardo Soares, representante da Nippon Steel. Ana Maria Nogueira Rezende. Anitta, historiadora e mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável. Muito bem-vinda, viu? Está conosco também, pela primeira vez, não é? Achei que não viria. Daniela de Rezende, Junqueira Belo. Gerente Geral de Regulação e Relações Dicionais da MRS Logística. Também conosco... Achei a doutora Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça, assistente da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Temos também aqui um estudante, não é? Não é? É o Bruno. Onde está o nome do Bruno aqui, todo? Bruno Carlos Ferreira Hauk. Muito bem-vindo, viu, Bruno? Eu registrei todos, não é? E o... Da VLI. Está Eduardo. Eduardo Azevedo, da VLI, também. Está conosco. Todos devidamente registrados. Então, não é? Nós vamos iniciar essa audiência. Ontem nós tivemos uma longa audiência. O doutor Cárcio esteve aqui com a doutora Raquel, doutor Valmir, e nós tivemos a presença do Tribunal de Contas da União. O doutor Uriel, do Tribunal de Contas da União, fez uma apresentação do que nós teremos para frente agora, especialmente em relação à Vale, em relação, mais na frente ainda, à MRS. E nós estaremos permanentemente acompanhando. Teremos, em dezembro, o relatório final dessa comissão. Então, imagino que, no próximo ano, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa acompanhará esse tema, mas, sem a perda de algum momento, intervirmos também na busca, se não tivermos avanço nessas questões em Minas Gerais, de, novamente, voltarmos com comissão extraordinária, dada a relevância da questão ferroviária no Estado de Minas Gerais, estaremos permanentemente atentos para que não soframos aí uma interrupção nesse entendimento que está sendo construído agora. Queríamos, inclusive, ressaltar essas notícias boas que nós recebemos aqui de Lavras, desse entendimento que a VLI tem feito com o circuito turístico lá, essa possibilidade de termos esse trem turístico naquela região tão visitada, em Minas Gerais. Eu, recentemente, fui a São Lourenço e fiquei impressionado com o crescimento de São Lourenço. Encontrei com três vereadores de São Lourenço ontem e eles diziam que São Paulo invadiu São Lourenço. Então, o preço hoje do metro quadrado em São Lourenço é algo, assim, impressionante. A verticalização de São Lourenço é algo espantoso. Eu fiquei impressionado com a cidade. Há muitos anos atrás, eu fui a São Lourenço enquanto jogador de futebol ainda, e, voltando agora, eu fiquei muito impressionado com o que São Lourenço se tornou. Então, essa região é uma região muito rica, importante. A gente quer agradecer à VLI, então, por esse entendimento construído lá com o doutor... Estou recebendo o defensor-geral do Estado de Minas Gerais, o doutor Gério, aqui visitando a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. O doutor Gério, nosso abraço à nossa defensoria, tão atuante no Estado de Minas Gerais. E o senhor buscando aquele entendimento, não é? Está sendo construído. Que bom. A defensoria é muito importante. Eu costumo dizer que é o advogado de graça para a população carente do Estado de Minas Gerais. O doutor Gério lidera no nosso Estado, em todas as comarcas, esses nossos defensores. Muito bem-vindo, viu? E acompanha os trens para nós, não é? Também, viu? A nossa defensoria, acompanhando os trens, é algo importante para o nosso Estado. Eu dizia ontem, senhoras, senhores, o doutor Gério também, muitas vezes faz-se conta que uma rodovia fica mais barata do que uma ferrovia. Uma ferrovia tem que ser subsidiada. Mas, quando nós comparamos esse último final de semana com 76 mortes nas rodovias, com sequelados nas rodovias, com a perda de patrimônio nas rodovias, se fizermos a conta, as ferrovias ficam mais baratas do que essas rodovias inseguras que nós temos no Estado de Minas Gerais. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui. Eu espero que o seu entendimento aí seja de pleno sucesso. Então, nós estamos satisfeitos com esse entendimento e justamente essa audiência, a finalidade dela é discutirmos esses projetos dos trens turísticos. Eu queria, inicialmente, então, nós temos um caderno, eu queria até pedir o Márcio, o doutor Filipe também, o doutor Cristina, eu não sei se nós temos, no meu gabinete talvez tenhamos, Raquel, cópia dos trens metropolitanos. E um dos primeiros, um dos lotes, é o lote Belvedere, em Otim, e um trem também que sairia da Estação Central de Belo Horizonte, está certo? Estação Central indo até Brumadinho. Nós já tivemos esse trem. Viu, doutora Daniela? Esse trem era um subúrbio que a gente pegava e saía do centro de Belo Horizonte e íamos até Brumadinho. Em Otim, sem dúvida, é um case importante para o estado de Minas Gerais, muito visitada, mas é interessante também vermos naquele que sempre as pessoas aplicam, que é a satisfação do cliente, daquele que visitou em Otim, ele gostou demais da visita em Otim, mas não voltaria, porque para chegar no Iotim é uma aventura. Mas, nosso doutor Carrato, a MRS tem a solução para esse drama, não é? que é um sonho nosso, de um trem saindo da Estação Belvedere, da Estação BH Shopping, e indo até em Otim. E também utilizando essa linha, que é a linha que sai do centro de Belo Horizonte, da Estação Central de Belo Horizonte, até Brumadinho. seria uma linha importante, um trem de passageiros importante, mas nós sabemos que tem as operações também da MRS e da própria VLI também. Parece que há um trecho que tem um compartilhamento. Então, nós queremos justamente tratar dessa matéria. nesse planejamento do governo do Estado, seria o lote 2, seria o lote 2, doutor Carrato. Tovalmi é o lote 2 que trata deste trecho. Queria registrar com prazer, não é, as presenças do André Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, e também do nosso Gerson Aires de Moraes, que é vice-presidente do Circuito Turístico Serra de Minas. Dia 3 de dezembro estaremos em Viçosa, num grande encontro, lá do circuito. Vai ser uma alegria muito grande para nós. e já encomendamos o doce de leite Viçosa, não é, na ida lá, que é o melhor que tem. Nós já encomendamos para a nossa ida lá. Então, eu queria, inicialmente, passar a palavra. Eu queria, antes, doutor Carrato, talvez, que as nossas entidades pudessem se manifestar. Nós vamos tratar, primeiro, desse lote 2 dos trens turísticos. Talvez fosse interessante as nossas organizações não governamentais se manifestarem, primeiro, até para que as empresas e o próprio Ministério Público, a Advocacia Geral, a secretaria está presente, mas venha para cá, secretário. Venha ficar conosco. Precisamos do seu apoio aqui. Por favor, venha para cá. Tragam aí. Chama alguém da polícia da Assembleia para trazê-lo aqui. Então, nós deveríamos ouvir. Eu queria, inicialmente, então, doutor Carrato, permitir-se? Pois não. Mas eu queria que a gente ouvisse, primeiro, as entidades, porque aí elas vão expor, por exemplo. Eu queria que a gente iniciasse, então, por essa proposta desse trem até o Inhotim. Quem dos nossos aí poderia falar sobre esse trem até o Inhotim? E esse, desculpe chamar assim, esse subúrbio, esse trem metropolitano que saía da estação central e iria até Brumadinho. Pode ser o André, o Luciano, quem falaria? Pode ser o Sérgio. O Sérgio. Então, o Sérgio falará sobre esse trecho. Então, por favor, Sérgio, bem próximo do microfone aí, dessa proposta desse trem turístico até o Inhotim. Você tem a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Excelente, disse o senhor presidente, os componentes da mesa. O nosso projeto é um projeto que já vem sendo estudado desde 2009 e que foi montado por um grupo de OSCIPs, a OSCIP Aptos, a ONG TREM e o Instituto de Cidades. E esse projeto nós entramos definitivamente com o projeto dentro do contexto das concessionárias que vão nos servir no desenrolar do projeto, que é MRS e FCA. E o nosso projeto começou com um estudo partindo do pressuposto de que nós poderíamos utilizar os vagões abandonados que deram viabilidade do trem que formava Belo Horizonte Rio, que é o Veracruz. Esses vagões estão parados, estacionados em alguns partos da própria rede ferroviária, antiga rede ferroviária, hoje concessionária LRS, e são realmente vagões de aço inox que podem ser totalmente aproveitáveis. Nós temos o projeto saindo da estação de Belo Horizonte e tem um circuito entre Belo Horizonte e Inhotim, são 51 quilômetros de extensão, passando por um trecho da MRS, da FCA, que vai até o Barreiro, e do Barreiro em diante nós entramos aí no trecho da MRS. Nós temos um projeto para uma formação de dois trens diários que saíram da estação de Belo Horizonte e com uma capacidade de 780 passageiros cada trem. Como eu tinha um Instituto Cultural que tem uma visitação mensal de 35 mil visitantes meses, a gente procurou junto ao Instituto Inhotim as informações que a gente está passando aqui hoje, que ele tem aproximadamente 45 a 50 e poucos por cento de visitantes estrangeiros. São visitantes que vêm de fora do país ou até de fora do Estado de Minas Gerais. E as condições de chegar ao Inhotim, como já disse o presidente João Leite, realmente não são satisfatórias. É uma viagem cansativa, perigosa, com riscos e a modalidade trem teria uma viagem mais confortável, uma viagem com um prazo de durabilidade e um projeto que nós estudamos, projetamos, que seria um trem com 10 vagões saindo de Belo Horizonte, indo direto ao Inhotim, onde nós iremos construir um terminal, ou seja, uma estação dentro do estacionamento do Inhotim, com uma plataforma dupla, de um lado e do outro da estação, na parada, onde o primeiro trem estacionaria de um lado, o segundo chegaria e estacionaria do outro, e os passageiros sairiam da estação central e desceriam da estação do Inhotim, em uma viagem de 51 quilômetros a 50 quilômetros por hora, a 40 quilômetros por hora, a gente gastaria uma hora, uma hora e meia de viagem. E os trens seriam trens de alto nível, com um circuito interno de TV, vagões totalmente restaurados e reformados, serviço de bordo com comissária de bordo bilíngue, serviço de bordo de café, água, refrigerante, esses salgadinhos de tiragosto, que normalmente você pega sem avião, essas coisas, tudo gratuito, já embutido dentro da passagem. O nosso terminal em Belo Horizonte seria em uma estação ao lado da estação da Vale do Rio Doce, onde era antigamente a DOCAS da Central do Brasil, é uma estação linda, que tem umas portas altas e bonitas, já está cedido a gente, mas não oficialmente, porque a condição que a CBTU, que é a proprietária da estação, nos deu, foi que, se a gente apresentasse a eles a liberação para circular na linha da MRS, eles nos dariam a sessão do uso da estação. Como a gente ainda não conseguiu isso, nós não temos ainda a sessão oficial da estação daqui de Belo Horizonte, mas isso já está dentro de um processo, já está tudo formalizado, tudo certinho, só precisamos realmente da anuência da MRS para que a gente possa rodar na linha deles. E aí nós teríamos ali uma estação com 385 metros quadrados de área livre, onde a gente montaria um receptivo, e nós até colocamos uma homenagem à MRS, seria receptivo ao MRS do trem de Inhotim. E seria um receptivo de alto luxo, com cafezinho, com bancada de café, lanches, etc., também servido a todos que estiverem lá, jornais, revistas de turismo, informações sobre Inhotim, sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, enfim, tudo relativo ao turismo de alto nível, de alto padrão. tudo isso nós fizemos e os vagões também são restaurados com poltronas reclináveis e as poltronas seriam retráteis, ou seja, quando o trem chegar lá, o encosto inverte a posição para não ter que inverter o vagão. Só a locomotiva que sairia da frente da composição entraria numa rotatória ou num final, num rabicho, que a gente chama em ferrovia, um trechinho de 40 metros em que a locomotiva sairia, dava volta pela estação e engatava na frente do trem e ficava pronto. Aí, quando o segundo trem chegasse, do outro lado da plataforma, o trem de cá já estava pronto. O pessoal que foi no primeiro tem, volta no primeiro tem. A passagem é ida e volta. Ela contempla as duas viagens. É um projeto de alto padrão, de alto padrão, realmente, porque é um padrão internacional. E a outra possibilidade nossa seria também uma bela estação a ser construída no Belvedere, onde tinham as linhas da MBR, mineração MBR. Porque o Belvedere realmente é um ponto turístico sensacional, dos mais importantes de Belo Horizonte. seria uma linda estação e um dos trens poderia, quando ela estivesse pronta, sair da estação do Belvedere e fazer o mesmo trajeto até a Ibirité. Ibirité entraria no trecho da MRS e estacionaria no outro lado da plataforma, que seria o segundo trem. Essa estação do Belvedere, a gente esboçou um projeto e seria uma estação de grande porte, onde teríamos lá anfiteatros, lojas de coffee, de cafés, livrarias, cinemas, enfim, seria um shopping com um trem dentro dessa estação. Seria um outro atrativo. E, ao redor, a área é muito grande, nós temos lá uma plataforma de 2.200 metros por 80 de largura que nós estamos projetando no entorno da estação um parque, um parque, nós temos o nome de Parque Linear Ferroviário. ou seja, seria um parque de utilização da cidade, de Belo Horizonte, com o trem saindo toda manhã e voltando à tarde nessa estação. Esse é o nosso projeto, que é um projeto de muita visibilidade, tanto para Belo Horizonte, quanto para o Inhotim, e quanto para o Brasil, porque eu acho que é um projeto importantíssimo, porque o Inhotim é o terceiro museu do mundo, o terceiro maior museu do mundo e é o segundo mais visitado do mundo e não tem uma condição de levar seus visitantes com conforto, com segurança, com qualidade. Então, esse é o nosso projeto e nós dependemos agora de um acerto entre a nossa empresa, as nossas empresas e a MRS para uma liberação para a gente circular no trecho da MRS. E a liberação também dos vagões que nós estamos indo amanhã a Sants Dumont visitá-los, porque lá estão estacionados mais de 20 ou 30, não sei, e nós temos que ir lá selecionar os que nós precisamos, os 20 que nós precisamos para reformar, restaurá-los para botar o projeto em uso. Já temos, tivemos dois investidores para participar conosco no projeto. O projeto tem uma perspectiva de, em um ano, nós estarmos com dez vagões rodando, ou seja, uma composição que nós poderíamos dividir em dois trens de cinco vagões para começar, porque a gente vai começando devagar, seria um vagão a cada mês e meio que a gente colocaria para rodar. E, no segundo ano, a gente teria o completo as duas composições com 20 vagões e o investimento do investidor, segundo estudos que nós já fizemos de viabilidade econômica, financeira, com oito meses o investidor cessa o seu investimento e, a partir do oitavo, do quinto mês, o próprio projeto junto com o investidor vão investindo até que no oitavo mês ele cessa o investimento dele e nós continuamos até o quarto mês do segundo ano. Ou seja, é um projeto que tem viabilidade, tem sustentabilidade e um projeto que a gente acha que seria um sucesso dentro do Belo Horizonte, no Estado de Minas, até para o Brasil, porque vai levar o nome nosso para fora, porque isso é uma coisa que o Inhotim já faz há muitos anos. É isso que eu tenho que falar, estou à disposição para responder algumas perguntas, se quiser, mas seria isso. Obrigado. Luciano, quer acrescentar alguma coisa, Luciano, por favor? Eu só gostaria de acrescentar que é um projeto bastante similar ao que está sendo feito pelo César More em Lavras. A grande diferença é que o César More teve o apoio da VLI e no nosso projeto o que falta é o apoio da MS para o projeto se concretizar. E é uma questão, só lembrando que isso, é uma questão que está prevista no contrato, então não tem, não teria muito o que discutir se tivesse o apoio da concessionária. Muito bem. Alguém mais quer colocar a questão deste trem a partir do Belvedere? então nós vamos ouvir o... João Lente. Pois não. Desculpe. Eu queria lembrar aqui que ontem na nossa Assembleia nós esquecemos de comentar que no contrato atual de concessão para as empresas constam duas janelas de passagem de dois trens de passageiros que nós não frisamos ontem, eu falei isso depois com o doutor Uriel, porque nós discutimos vários assuntos e esse ficou sem ser falado. Então eu gostaria de registrar hoje para que a gente lembrasse e depois colocasse esse doutor Uriel que nós já temos no contrato atual, mas no contrato novo de renovação não consta isso. Então, nós perderíamos isso. Então eu pedi a ele que olhasse isso com carinho porque esquecemos de relembrar esse assunto. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir então o doutor Luiz Gustavo Bambini de Assis, diretor de relações institucionais da MRS. Bom dia a todos. Deputado João Leite, obrigado pela oportunidade de voltar a essa casa. Já estive aqui em quatro ocasiões para discutir a renovação da MRS, para a gente discutir as renovações de outras concessões também como presidente do Conselho das Ferrovias e hoje tenho o prazer imenso de voltar a casa para discutir a viabilidade de trens de passageiros. Quero dizer, deputado, que toda vez que o senhor chamar a MRS e eu como diretor faço questão de estar presente pela importância da casa, pela importância do debate, pela necessidade do debate, nós precisamos debater de forma democrática e aberta como está sendo feito aqui todas as propostas para que a gente possa colocar os diferentes pontos de vista em relação a um projeto, o que não inviabiliza um projeto, diferenças que acho que a gente tem que sanar para viabilizar os projetos. Quero agradecer as colocações do Sérgio e do Luciano. O Sérgio, não me lembro se o Luciano esteve junto, o Sérgio já esteve conosco pelo menos umas quatro vezes também e nós viabilizamos uma viagem de Belo Horizonte até em Otim de trem, numa data específica, para que a gente possa avançar com o projeto do trem de passageiros. Evidentemente, algumas diferenças que eu acho que precisam ser feitas, justiça seja feita, eu louvo a iniciativa da VLI em vários aspectos de implementar trem de passageiros, mas nós não podemos esquecer que é uma diferença grande e eu quero explicar e colocar isso para vocês, não como um empecilho à viabilidade do projeto, mas como uma diferença que eu considero fundamental à viabilidade do projeto, foi citado aqui o trem de Lavras, depois eu gostaria de ouvir quantos trens hoje a VLI opera na região de Lavras, trens de carga. Há uma diferença muito grande de densidade de operação das ferrovias. Nós estamos falando, enfim, também queria fazer justiça aqui, nós estamos conversando com as ONGs, nós estamos buscando uma solução, simplesmente não é fácil dar uma autorização para implementar um trem. Nós estamos falando do trecho de maior densidade de carga da MRS, como eu vou poder apresentar, a Vossa Excelência e os presentes aqui daqui a pouco, no que se refere à carga. Nós estamos falando do trecho que escoa uma grande parte do PIB do Brasil. A descida da chegada do Barreiro até os portos do Rio de Janeiro escoa a maior quantidade de minério que nós temos hoje exportadas, tirando carajás no futuro, que se exporta pelo Brasil. Então, não se trata de um trecho trivial ou um trecho com baixa ou nenhuma densidade. Eu louvo a iniciativa da VLI, nossa co-irmã, e sei do esforço que a VLI está fazendo com as ONGs, acho que é fundamental, conheço o projeto de 34 Guazes e 3 Rios, outro trecho que a VLI também já não opera mais, mas nós estamos falando do trecho de maior densidade de carga da ferrovia que exporta a grande parte das comodidades brasileiras. De novo, não coloco isso como qualquer empecilho para o desenvolvimento do projeto. Coloco isso como uma grande diferença no que se refere à viabilidade dos trens de passageiro em trechos de baixa ou nenhuma densidade que a VLI hoje opera. A MRS não tem um quilômetro de trecho abandonado. Os trechos que nós tínhamos no estado de Minas Gerais, nós devolvemos no passado, regularizamos junto ao DENIT, hoje, 100%, eu repito, 100% da malha da MRS no estado de Minas Gerais é operada com toda a capacidade. Isso não inviabiliza, de novo, volto a insistir o projeto, mas torna as condições de viabilização de um trem de passageiro um pouco mais complexas e depende de uma certa responsabilidade de todos nós para que a gente possa viabilizar um projeto desse tamanho. Nós estamos falando de trens com mais de 100 vagões, a massa de carga de um trem desse é 100 vezes maior que a massa de um trem de passageiro. Nós temos que ter a responsabilidade de saber que eventual compartilhamento e um problema qualquer de sinalização e, infelizmente, um eventual choque desses dois tipos de composição podem levar à morte de milhares de pessoas, então nós temos que ter cuidado para cuidar desse assunto sem, levando em conta toda a complexidade que ele nos traz. Eu trouxe uma apresentação, se a V. Exª permitir, rapidamente eu apresento aqui. Quem é a MRS? Hoje nós temos 1.643 quilômetros de ferrovia nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, passando por 105 municípios. Desde 1996, vimos, explorando a atividade concessionária, atendemos os portos de Santos e mais quatro portos do Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, lá em cima, a região do Barreiro, Sazedo e Barreiro, nossa região aqui, metropolitana de Belo Horizonte, com a chamada linha do centro, que é essa linha mais à direita na tela, por onde nós subimos com os nossos trens vazios que descem carregados pela Ferrovia do Aço e que são irresponsáveis hoje nesse carrossel do lado direito do nosso quadro pela exportação de grande parte do minério de ferro brasileiro. Quer dizer, grande parte do PIB brasileiro transita nessa ferrovia. Se não transitasse de trem, cada composição nossa de mais de 100 vagões seriam pelo menos 450 caminhões na BR-040, cada trem nosso que para, porque a exportação de minério vai acontecer, tem que acontecer, nós precisamos crescer economicamente, isso é fundamental. Para se ter uma ideia, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, a MRS tem o seu limite no barreiro. As outras linhas, isso é importante, deputado, depois, vossa excelência, se quiser fazer alguma interferência com relação ao ferro anel, fala-se do ferro anel de Belo Horizonte, mas o senhor pode constatar, isso é importante que fique claro, que a maior parte das linhas de carga que estão dentro da região metropolitana de Belo Horizonte não são as linhas da MRS que são aquelas que estão em azul, são linhas da VLI e são linhas da Vale e que, portanto, esse é um projeto que deve envolver as três concessionárias, evidentemente, a despeito de que a MRS doou ao governo do Estado há mais ou menos cinco ou seis anos atrás, na época o governador era o hoje senador Antônio Anastasia, o projeto de viabilidade, o estudo de viabilidade técnica do ferro anel, que, inclusive, possibilitaria a utilização, se houvesse o ferro anel, dessas linhas para passageiro, porque a carga passaria no ferro anel de Belo Horizonte. Sem prejuízo de que nós não tenhamos as linhas dentro da cidade, fomos chamados pelo governador à época, assumi esse compromisso com o governador à época e doei ao governo do Estado o projeto de viabilidade de um trecho do ferro anel, o que já viabilizaria grande parte de implementação de trens metropolitanos na região de Belo Horizonte. Isso, Vossa Excelência, depois, se quiser retomar o processo agora, acho que é fundamental para que a gente possa avançar. Nesse projeto, doutor, vocês fizeram uma avaliação de custo desse ferro anel, dessa parte? Tem. Não se lembra? Salvo engano, eram 4 bi de reais. É um custo alto. O ferro anel custa 4 bi. Como o senhor sabe muito bem, deputado, ferrovia não vira à esquerda nem à direita, nem sobe nem desce, fura e faz um túnel. A inclinação, as curvas de... Raio de curva, a angulação das ferrovias tem que ser muito baixa justamente para que o trem possa ter performance boa. Então, são obras caras, assim como é também o Ferro Anel de São Paulo, onde nós, MRS, temos, de fato, cruzamos dentro da cidade, passamos dentro da Estação da Luz, e estamos também estudando o Ferro Anel de São Paulo. Mas, justiça seja feita, estamos estudando também o Ferro Anel de BH, ajudando o projeto do Ferro Anel de BH. Também em torno de 4 bilhões de reais, só que lá são 50 quilômetros. E aqui? Aqui seria mais. Aqui acredito que o Ferro Anel como um todo chegaria a quase 80, 100 quilômetros. É uma obra maior. Mas lá há uma complexidade maior porque passa dentro da Serra da Cantareira, precisa fazer muitos túneis, inclusive de 5 quilômetros. Mas nós temos um problema, a MRS em si, não estou dizendo que nós não podemos contribuir com o Ferro Anel de Belo Horizonte, mas lá nós passamos dentro da Estação da Luz. Aqui em Belo Horizonte, como o senhor está vendo, nós passamos a distância do centro nervoso da cidade, o que não nos impediu de colaborar com o projeto do Ferro Anel de Belo Horizonte e que não nos impedirá de continuar colaborando com o projeto do Ferro Anel de Belo Horizonte. Só para que se tenha uma ideia do que é a responsabilidade da MRS quando a gente fala do trem de carga dentro da cidade. Em 1996, deputados e senhores presentes, nós carregávamos em tese na ordem de 45 milhões de toneladas úteis por dia. Em 2017, esse número é de 171 milhões de toneladas úteis por dia. Nossa ferrovia cresceu mais de cinco vezes, mais de quatro vezes, se nós formos olhar, de 1996 para cá. Era natural pensar que antigamente, mesmo no início da nossa concessão, pudesse compartilhar o trem de passageiro com a carga na mesma linha quando você tinha um volume muito reduzido. Mas hoje nós estamos falando de um volume quatro vezes maior de minério de ferro em toneladas úteis exportadas pela MRS. É um número muito grande e, evidentemente, isso faz com que os trens fiquem maiores, mais pesados e a quantidade de trens tenha aumentado significativamente nesses 21 anos da nossa concessão. De novo, nós não estamos falando de um trecho subutilizado ou de um trecho abandonado. Há aqui uma outra peculiaridade. Uma ferrovia performando, sendo a oitava maior ferrovia de transporte do mundo, exportando o PIB brasileiro. Isso a gente tem que levar em consideração em qualquer projeto de viabilização do não-tende-passageiro. Não é trivial. Não estou dizendo de novo que é impossível. Não é trivial. Não é tão simples quanto em trechos de baixa ou nenhuma densidade. estamos falando de 170 milhões de toneladas transportadas nas ferrovias da MRS. Nossas metas de segurança, mesmo assim, mesmo nós tendo quadruplicado o volume transportado, nós temos aí índices de acidente que caem significativamente. Índices de acidente da MRS que vem diminuindo significativamente. Inclusive, a MRS bate todo ano as metas de segurança impostas pela NTT, colocadas pela NTT com relação ao acidente. Mesmo passando nas três maiores regiões metropolitanas do país, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós passamos uma população total de 30 milhões de pessoas. E com faixa, moradias próximas à ferrovia, temos campanhas de conscientização. No processo de renovação da concessão, deputado, grande parte dos nossos investimentos é para a eliminação desses conflitos urbanos. O Sérgio colocou aqui a ideia de transportar o trem de Inhotim a uma média de 50 por hora. é impossível hoje com as restrições de velocidade que a própria NTT impõe, porque há uma série de passagens de nível, uma série de invasões, ocupações irregulares da faixa que impedem que o trem, em alguns lugares como no nosso caso, transite a mais de 30 por hora. Nós estamos na renovação da concessão buscando soluções para esses problemas, porque nós sabemos que a construção e a eliminação desses conflitos com construção de viadutos ou, eventualmente, passagens inferiores, não só vai permitir que a gente aumente a nossa velocidade média e escoe melhor a produção, como também vai melhorar a viabilidade urbana, a mobilidade urbana das cidades que o trem cruza. Se o trem chegou primeiro e a cidade chegou depois, hoje pouco importa. Nós temos um problema de política pública e nós precisamos resolver esse problema com política pública, com investimentos, com soluções que tragam ganho de capacidade para a ferrovia e, ao mesmo tempo, melhoria de vida para a população. Não há outra solução. E é isso que nós estamos colocando no nosso plano de renovação, até para diminuir ainda mais os índices de acidentes que nós temos. A MRS investiu pesado em segurança ferroviária. Nós somos a primeira ferrovia do Brasil de carga a implementar o CBTC, que é um dos sistemas mais avançados de comunicação em ferrovia hoje existente. Ele é mais avançado, inclusive, do que grandes sistemas utilizados pelo metrô nas grandes metrópoles brasileiras e mundiais. Ou seja, há uma preocupação constante com a segurança, há uma preocupação constante com a questão do investimento para garantir mais tecnologia e inovação. Mas nem sempre isso é suficiente para coibir ou impedir totalmente um eventual acidente, uma colisão com outros trens ou com atropelamentos e abarroamentos. E por isso que nós temos que buscar soluções mais inovadoras nesse sentido. É uma ferrovia de classe mundial, transporta um terço da produção ferroviária nacional. Volto a insistir, olha o tamanho e a importância desse trecho que é o centro nervoso da operação da MRS. Barreiro até o Rio de Janeiro sendo o nosso corredor de exportação de minério. Acessamos cinco portos, temos hoje 9 mil colaboradores diretos e indiretos, mais de 100 terminais, muitos deles, inclusive, nessa linha do Barreiro, terminais que a gente precisa atender para carregar e inclusive levar para exportação, por isso tem que pensar o trem de passageiro de uma forma a não inviabilizar ou proibir o acesso aos terminais, e é uma das ferrovias, como eu disse, mais eficientes do mundo, reconhecida nacional e internacionalmente. também do ponto de vista do meio ambiente, nós somos a primeira ferrovia licenciada pelo IBAMA, nós temos um compromisso grande com o meio ambiente, com recuperação de áreas degradadas, mais de 116 mil metros quadrados de áreas degradadas, e pretendemos ainda recuperar mais de 120 mil árvores e outras áreas degradadas. A MRS é pioneira na utilização de energia solar na iluminação de pátios e de manobra em dispositivos de compatibilidade ou confiabilidade de malha ferroviária. Ou seja, nós estamos investindo pesado em tecnologia, em sustentabilidade, sabemos que o trem de passageiro é sustentável, é importante, eu já tive, já saí de Belo Horizonte várias vezes para ir a Inhotim, um lugar que eu gosto, eu vi o drama que é nós conseguimos chegar lá, mas o grande desafio, além do trem de passageiro, é tirar a carga dos caminhões e jogar na ferrovia para que a gente possa ter mais volume e investir cada vez mais na melhoria da ferrovia para que a estrada seja um lugar de trânsito dos carros também. Infelizmente, nós optamos, ou felizmente, pelo modal rodoviário, na década de 50. E hoje é impossível a gente imaginar que a ferrovia, a rodovia não é importante para trânsito, mas de carros, e o caminhão tem que sair das ferrovias, das rodovias e ficar nas pontas apenas fazendo os pequenos trajetos para que a carga venha para a ferrovia. Nós, quando olhamos hoje essa alta densidade com o minério, vemos a possibilidade de trocar no futuro, à medida em que o minério perder esse volume, trazer novas cargas para o nosso negócio, carga geral, carros, a gente já fez no passado transporte da Fiat, outros tipos de carga, que a gente possa também trazer para a ferrovia, eliminando os caminhões das rodovias, sem prejuízo, de novo, da possibilidade de um trem de passageiro. Só no Estado de Minas Gerais, deputado, temos 3.500 colaboradores diretos empregados no Estado de Minas. Na medida em que eu paro trens meus, eventualmente, para viabilizar na mesma linha ou sem construção de ramais, de desvios, um trem de passageiro, eu estou falando de perda de empregos no Estado, estou falando de diminuição da movimentação da carga no Estado. Então, é preciso tomar esse cuidado, porque nós cortamos 43 municípios só no Estado de Minas Gerais, temos um, vimos construindo com esses municípios um acordo de construção de viadutos, eliminação de interferências e, com a renovação, faremos mais isso, justamente viabilizando cada vez mais o trem de carga. O trecho Belvedere em Otim, que é a proposta específica aqui, colocada por V. Exª nessa audiência pública. Esse trecho tem hoje 52 quilômetros na região do Paraupeba, compreende entre a saída de Belo Horizonte pelo bairro de Belvedere até a chegada a Brumadinho. Esses 52 quilômetros nós dividimos em quatro lotes. Esse primeiro lote, que é o Belvedere até o Todd, desculpa, é um trecho que nós devolvemos para o DENIT, é um trecho que hoje não tem, não está abandonado, porque nós devolvemos a época, o DENIT recebeu, nós temos isso oficialmente recebido, íntegro, com a faixa de domínio íntegra, com trilhos no local, e hoje, eu acho uma pena também, acho que nós temos que buscavam a recuperação desse trecho, porque, inclusive, chegando em Belo Horizonte, Juiz de Fora, você passa por um viaduto belíssimo, que está ali abandonado, de certa forma, e que poderia ser utilizado para o transporte de um VLT ou algo do tipo, ou até o trem de passageiro. Não somos em nenhum momento contra, e queremos ser parceiro no projeto de estruturação desse projeto, mas nós precisamos levar em consideração que esse trecho não faz parte da concessão da MRS. Os outros trechos que fazem parte da concessão da MRS, nós temos aí algumas coisas, alguns obstáculos que a gente precisa vencer. Há uma série de passagens de nível, como eu coloquei para os senhores, que hoje trazem uma série de restrições de velocidade, não só para o trem de passageiro, como vai trazer, de carga, como vai trazer também para o trem de passageiro. o dia a dia é difícil de operar. Nós temos invasões de faixa, quer dizer, é preciso de pensar se formos implementar. Veja, a faixa é uma concessão federal, a MRS não é proprietária, ela é detentora do direito de utilização da faixa, é uma detenção, é uma faixa federal. Mesmo que esteja previsto, como bem colocado aqui pelo Sérgio e pelo Luciano, a existência no contrato de utilização de pelo menos dois pares para trem de passageiro, uma coisa é importante colocar, desde que haja ociosidade. Quer dizer, se você tem a maior concentração de exportação e você não tem trecho ocioso na declaração de rede que nós temos na NTT, inclusive trechos que estão saturados, que precisam de investimentos para escoar mais, não há porquê o contrato não prevê que eu deva abrir para a exploração de passageiro nesses trechos com alta densidade de carga. o que não quer dizer que a gente não tenha que buscar uma solução e muitas vezes a solução é construir uma linha paralela, muitas vezes a solução é construir os desvios necessários justamente para não interferir na concessão federal. Esse projeto do trem de Inhotim, deputado, é muito importante que seja debatido aqui na Assembleia do Estado porque ele tem que ser um projeto abraçado pelo Estado. Ele tem que ser uma parceria entre a ferrovia, entre as ONGs, entre o governo do Estado e entre órgãos de fomento, talvez Banco Mundial, BNDES, é ali que nós vamos buscar todos nós juntos recursos federais e privados e estaduais para desapropriar, para construir os viadutos e eliminar as passagens em nível, para solucionar esses problemas de gargalo e para viabilizar a compatibilização desses dois modais de passageiro e de carga sem qualquer prejuízo para qualquer um deles. Eu conheço o trabalho da ONG Apito, eu louvo o trabalho da ONG Apito também, louvo o trabalho do Paulo, da ONG Amigos do Trem, um grande amigo que espero que se restabeleça logo. Conheço, a gente tem projetos de trem de passageiro na nossa linha, mas a gente sabe também que estamos falando de trens mais antigos que vão ser restaurados, que podem ter problemas de funcionamento. Por questões óbvias, as nossas locomotivas novas quebram. Por que a gente não vai imaginar que um trem de passageiro mais antigo restaurado não possa quebrar? Agora, imagina um trem de passageiro quebrando lá próximo a Sarzedo e a gente não tem para onde desviar esse trem e a carga esperando o seu momento de descer. Como é que a gente compatibiliza isso? Quer dizer, o prejuízo do ponto de vista econômico do país se a gente não conseguir criar algo que compatibilize ramais, desvios ferroviários, praticamente uma linha paralela para que a gente possa operar de forma independente em grande parte dos nossos trechos. Até é mais fácil, deputado, fazer um viaduto para o trem passar, o trem de passageiro leve passar em um determinado lugar do que fazer um grande viaduto para a ferrovia de carga passar. Porque o viaduto da ferrovia de carga tem que ser muito mais caro, ele é muito maior, ele é muito mais estruturado. O trem de passageiro é leve, muitas vezes uma ponte metálica resolve e pode-se fazer um desvio com o trem. Então, muitas vezes, se quisermos compartilhar a mesma linha, nós vamos precisar fazer investimentos até muito mais vultuosos do que uma linha segregada com o trem de passageiro, que a gente acha que é possível avançar nesse projeto e construir um projeto segregado para o trem de Inhotim. Isso, para a gente, a gente já assume o compromisso de avançar nesses estudos, se vossa excelência se determinar. Aqui, enfim, são os trechos específicos, o Belvedere até o Tod, que é esse trecho que está devolvido, integralmente devolvido para o poder concedente, necessidade de reativação por ter sido interessado. O segundo trecho é o que vai dos Olhos da Água até a Ibirité, um trecho que hoje tem alta densidade demográfica, existência de várias passagens de nível para a travessia da população, reduzida a velocidade dos nossos trens, com grande utilização, quase que saturado, para o transporte ferroviário de carga, saída, inclusive, das nossas composições. O trecho Mário Campos e Ibirité também tem alta densidade demográfica, com extensa, existência de passagens em nível de travessia da população e também com a existência dos chamados terminais, que nós carregamos a grande parte do minério que depois levamos para o Rio de Janeiro. E o trecho 4, o segmento 4 que vai de Mário Campos a Inhotim, também com alta densidade, e quantidade de passagens de nível que nós precisamos transpor. Veja, o trem de carga pode conviver com essas passagens em nível. O trem de passageiro, o ideal é que ele não conviva com essas passagens em nível, que ele tenha a liberdade de seguir seu trajeto e ser muito mais efetivo do que o carro daqui até a Inhotim. Para isso, você precisa eliminar, transpor. Eu volto a insistir, se usarmos a mesma linha, nós vamos precisar fazer obras de alta complexidade. Se houver segregação, os viadutos ou as transposições podem ser algo mais simples para o trem de passageiro e viabilizar um projeto com menor transit time. O Sérgio foi, andou, demorou quantas horas? Três horas para chegar de Belo Horizonte. Isso que, naquele dia, nós suspendemos todas as operações de trem de carga para que a gente pudesse fazer essa viagem, para que pudesse viabilizar. Todas. Tivemos, isso não é, não estou aqui responsabilizando ninguém, isso foi decidido pela concessionária, um prejuízo diário, porque os nossos três não circularam enquanto a gente fez a visita para a viabilização do projeto. E vamos ter que fazer outras, vamos ter que interromper nossa circulação outras tantas vezes quanto forem necessárias. É só para mostrar a importância, a complexidade que muitas vezes o projeto pode trazer. Aqui um pouco de foto, passagens de nível, as invasões que nós temos próximo à faixa de domínio, que precisariam da ajuda do governo estadual para que a gente pudesse remover essas famílias para locais seguros, inclusive seguros, para que a gente pudesse viabilizar um aumento de velocidade. Isso é fundamental que nós pensemos com o Junto, deputado. Nós estamos na Assembleia, a Vossa Excelência pensa políticas públicas para o seu Estado. E esse é um momento da gente pensar, o senhor está trazendo as ferrovias, as ONGs, vamos trazer os governos e vamos discutir uma solução definitiva para viabilizar um projeto grande, inclusive para que ele possa ter independência em relação à ferrovia de cargo. Como eu disse, nós somos uma ferrovia federal, somos regulados pela NTT, temos a obrigação contratual de liberar para o trem de passageiro, operamos trens de passageiros, eu vou mostrar aí os exemplos de trens de passageiros que já passam sobre a nossa ferrovia, mas desde que não haja saturação dos trechos. E hoje nós estamos falando de trechos saturados. Trecho saturado não é um trem passando a cada minuto, trecho saturado é pelo menos 16 composições passando por dia, subindo ou descendo. se nós tivermos um problema na ferrovia, na linha do centro, nós temos que suspender as operações na linha do centro e subir com os trens vazios pela ferrovia do aço e também descer com os trens carregados pela ferrovia do aço. Qualquer problema de queda de barreira, de acidente, de atropelamento na linha do centro, nos faz transpor, muitas vezes, a nossa operação totalmente para a linha da ferrovia do aço, que é onde estaria a possibilidade de compartilhamento com o trem de passageiros. Então, é fundamental que a gente tenha isso em consideração. Nós vamos, eu volto a insistir, dou a minha palavra de que nós vamos fazer o possível para implementar esse projeto juntos. Nós estamos num momento importante, discussão inclusive da renovação da MRS, em que a gente acha que é possível implementar esse projeto junto. Mas a gente tem que levar em consideração que não é uma solução trivial. Vejam que aqui os exemplos que eu trouxe a vocês de trens turísticos que já operam na malha da MRS, todos estão em locais onde a gente tem menos adensamento de carga, principalmente em São Paulo. Nós temos um trem turístico de Guararema, operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, temos o trem que vai para Rio Grande da Serra, para a Napiacaba, temos também o trem da CPTM que leva, nos finais de semana, as pessoas para a Napiacaba. Quer dizer, lá em São Paulo, nós temos uma densidade de carga menor do ponto de vista de saturação de trecho. Isso permitiu que a gente pudesse compartilhar em vários momentos. Aqui nós precisamos pensar um projeto mais estruturado. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. É diferente a gente pensar os projetos, com todo respeito, a VLI vem competentemente implementando de trem de passageiros no estado de Minas Gerais, porque são trechos que ela já não utiliza mais ou tem uma densidade de utilização baixíssima. Nós estamos falando de um trecho que é o coração do PIB brasileiro, da exportação brasileira. Nós não podemos achar que a solução é a mesma que a VLI está dando para os seus trechos abandonados ou seus trechos de baixa densidade. Nós não podemos. Seria uma irresponsabilidade minha, como diretor da MRS, hoje vir aqui, dizer, não, nós temos um projeto que tem como sair do papel, agrado a Vossa Excelência, deputado, agrado a ONG, recebo todo mundo, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade perante a agência, sou uma concessão de serviço público, estou falando de um trecho super aproveitado, saturado em grandes pontos que conflitam com o projeto do Tende Passageiros e, por isso, eu acho que nós temos que pensar uma solução que seja maior, que envolvam esses diferentes entes e Vossa Excelência, com a autoridade política que possui, pode congregar esses diferentes entes. O governo do Estado, o governo federal, as ONGs interessadas e a ferrovia de carga para que a gente possa achar uma solução para esse problema. estou aberto aqui às perguntas e aos esclarecimentos que se fizer necessário e, de novo, louvo a iniciativa de Vossa Excelência pelo debate democrático e franco que a gente precisa fazer sobre esse tema. Obrigado. Muito bem, eu queria só registrar a presença do nosso especial amigo Nelson de Melo Dantas Fir, diretor da ONG TREM também, está conosco aqui e a gente, eu acho que nós podemos dividir e a gente esgotar essa questão, se a VLI nos permitir, esgotarmos a questão da MRS, a questão da proposta do trem turístico Punhotim, depois nós partiríamos para a questão da VLI, se todos estiverem de acordo. Eu queria, inicialmente, falar da nossa preocupação, doutor Bambini, porque a expectativa que nós temos é, primeiro, nós encaminhamos para a MRS, em 18 de outubro, uma solicitação para que faça parte do relatório final dessa comissão, e aí a gente quer reconhecer a importância da MRS ter aceitado fazer esse projeto do Ferroanel Metropolitano, mas nós queríamos juntar o relatório final da comissão, esse documento, que é um documento importante. Então, foi aprovado em 18 de outubro, mas até hoje nós não temos uma resposta. Então, gostaríamos... Não, eu já deixo claro que a gente vai encaminhar o projeto de viabilidade a algo... Se por qualquer motivo não chegou, chegará à Assembleia, sem problema nenhum. Não temos, doutor Filipe. Doutor Filipe está reunindo... Ok, está reunindo toda a documentação, doutor Carrato. Nós não recebemos a resposta da MRS, é importante para nós. Então, nós reconhecemos que a MRS fez uma contribuição importante para o Estado de Minas Gerais, nós queremos solicitar esse documento, é um documento importante também para essa comissão. Depois... Se me permite, eu encaminharei com todo o prazer e dever que devemos à Assembleia, e para nós é importante que esse projeto seja conhecido. Nós gastamos, na época, em torno de meio milhão de reais, há seis anos atrás, para fazer esse projeto. Então, é importante que esse projeto seja de conhecimento das autoridades do Estado, para que ele possa, de fato, avançar. Então, peço desculpas se não chegou ao plenário ou ao seu gabinete, esse requerimento será devidamente respondido e o projeto do estudo de viabilidade do Ferro Anel será devidamente encaminhado à V. Exª. Muito obrigado. É nosso interesse termos esse documento importante que a MRS teve o cuidado de elaborar para o Estado de Minas Gerais. A outra questão importante é que nós estamos... Nós acompanhamos os investimentos da MRS. Eu, especialmente, me interesso muito para essa questão. Eu vi o contrato que a MRS fez com uma empresa americana, para dar mais velocidade nos trilhos, para a exportação do produto. Vocês estão avançando tecnologicamente. As linhas de vocês, e, é claro, esse é o papel de uma empresa, ter o lucro, mas essa é uma empresa que tem uma concessão pública. Nós sentimos uma boa vontade, mas eu queria dizer que, em nome de muita gente que já passou por essa comissão nesse tempo agora, não só aqueles que passaram, mas aqueles que nós fomos visitar. Muitos aqui estão pelo Estado todo. Eu mesmo fui a Lavras. Essa comissão teve em governador Valadares. Nós estivemos em Lafayette, fomos muito bem recebidos em Lafayette. Alguns, nem tanto, mas algumas, mas fomos bem recebidos. Mas nós precisamos de mais. Com todo carinho, depois de 20 anos de concessão, nós temos todo esse problema em Sarzeio, de Birité, e a ligação com a própria Inhotim, nós não temos resolvido esse problema de conflito urbano. Eu tenho até cuidado para falar, porque eu não conheço os conflitos, porque eles podem ser muito caros para serem resolvidos. mas depois de 20 anos de concessão, depois do investimento, que eu sei o valor do investimento que vocês fizeram para dar mais velocidade para a composição de vocês. Eu sei o valor, eu tenho os dados todos, acompanhei. E termos essa situação de não poder, em momento algum, termos qualquer janela, porque, por conta dos conflitos urbanos, das dificuldades que permanecem depois de 20 anos. Essa é uma questão. Agora, para mim, a questão mais importante é a questão política. Nós chegamos num tempo que as pessoas gostam de dizer que política não é bom, mas, sem a política, nós não vamos resolver a situação. Ontem, por exemplo, não vou citar, para não... Teve aqui uma verdadeira batalha e pressão nos deputados federais para não aprovar ontem a medida provisória, ela novamente não foi votada e não vai ser votada. Se não tiver um entendimento com as entidades, se não tiver um entendimento político, não vai ter renovação antecipada. Nós queremos a renovação antecipada? Queremos, mas queremos nas condições que vai atender a população de Minas Gerais, especialmente Minas Gerais. Não há possibilidade de a gente não lutar e nós estamos falando de uma questão política e estamos falando de uma questão legal também. Nós temos o apoio total, Minas Gerais tem o apoio total da Advocacia Geral do Estado. Estão aqui presentes. O doutor Valmir é o titular da ação, a doutora Raquel trabalha, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais hoje domina essa matéria. O governo do Estado está presente, o secretário está aqui presente, ele é um observador, parece goleiro, está lá de longe olhando tudo, vigiando tudo, mas está ali. O Estado está apoiando a Assembleia Legislativa, dada a importância, a Assembleia tem 20 comissões, não é uma comissão de transporte, mas instaura uma comissão especial, extraordinária, para essa questão. É muito sério. Está aqui a Procuradoria Federal, o doutor Luiz Eduardo está acompanhando de perto, o doutor Fernando nos dá todo o apoio. Nós temos que construir um entendimento político legal, doutor Valmir. Eu não vejo hoje condições para que a gente apoie uma antecipação de renovação com o ambiente que nós estamos vivendo. É impossível. É impossível que a gente apoie isso. ontem eu, com toda a sinceridade, muito pressionado também, liguei para o deputado Domingos Sávio, liguei para o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados, e nós vamos atuar firmemente nisso. E, como eu disse, temos o apoio legal, o apoio legal da Advocacia Geral. Ontem eu fiquei impressionado, doutor Valmir, doutora Raquel, dominam essa matéria, doutor Cássio esteve aqui ontem. O Tribunal de Contas da União nos deu todos os dados ontem também das dificuldades para a antecipação da renovação. E, nesse governo, já não acontecerá mais. Porque nós exigimos, essa comissão exigiu dos deputados federais, do governo federal, que tivéssemos mais discussão em Minas Gerais. e, na frente, quando chegar o tempo da MRS, os deputados juízes de fora aqui estão reclamando. Estão reclamando da questão de acidentes. Com toda a velocidade e cuidado que vocês têm, nós recebemos isso. Essa questão. Então, o Estado, na Assembleia Legislativa, está representado. Dia 3, estaremos em Viçosa. Aí é a linha mineira com o Gerson. Então, a nossa disposição é muito forte. Como eu disse, doutor Bambini, ano que vem, na nova legislatura, se a comissão de transporte não enfrentar essa questão, nós vamos ter outra comissão extraordinária de ferrovias. Isso é muito importante para nós. E eu vi que o senhor reconheceu também. Minas Gerais não tem jeito de a gente dissociar. O Márcio, meu assessor aqui da comissão, da Assembleia Legislativa, ele trouxe aqui algumas pessoas querendo entrar. Tem que entrar, Márcio. Tem que entrar mesmo. E tinha alguns exaltados aí que eles querem entrar para conversar, para falar, e é isso mesmo. Traz uma exaltação para a gente essa questão do trem. Nós estamos felizes com os 3.500 empregos gerados pela MRS. Receba nosso reconhecimento, doutor Bambini, leve a direção toda da MRS, o lucro, o que o Estado ganha com o investimento que vocês fazem, mas nós precisamos de mais. E aí nós temos uma expectativa muito grande de uma outra resposta da MRS. Ela tem que ser mais forte do que essa resposta que nós recebemos aqui hoje de manhã. Nós, eu vou ser muito sincero com o senhor, nós vamos continuar articulando. Nós vamos articular legalmente, vamos articular politicamente, e eu espero que o senhor leve a direção da MRS. Eu fui muito sincero com o doutor Carrato, com a doutora Daniela, quando nós estivemos lá, a nossa disposição é muito forte em relação a isso. É a nossa expectativa de retomarmos o modal ferroviário em Minas Gerais. Nós não suportamos mais 76 mortes num fim de semana no Estado de Minas Gerais nas nossas ferrovias. O custo é muito alto. Rodovias. Rodovias. Na ferrovia não teve nenhum, não é, Flávio? Para dar vale para... Esse trem de passageiro da Vale para Vitória não teve nenhuma morte no final de semana, mas na rodovia 76, fora os sequelados que estão com o doutor Domingos André lá no Hospital João XXIII. A gente teve que cortar um pedaço, ficou preso nas ferragias. Quanto é que custa isso, doutor Valmir, doutor Marco? Quanto é que custa para o Estado de Minas Gerais? É um custo altíssimo. Nós não vamos aceitar mais isso. Então, doutor Bambini, o senhor leva a nossa preocupação, a MRS, nós queremos que eles continuem operando, nós queremos a antecipação da renovação da concessão ferroviária, mas nós vamos lutar por Minas Gerais. Nós não vamos aceitar mais que as questões fundamentais para nós sejam relevadas. Não dá para a gente aceitar mais. Eu queria que o senhor guardasse aí para responder, porque o Sérgio já quer entrar em campo também, ele já pitou ali querendo falar, não sei se mais alguém quer falar em relação a essa questão do Inhotim, do subúrbio, da estação central até Brumadinho. não é? Gerson, você vai entrar nessa, Gerson, também? Vai, então, cadê o seu microfone? Falei. Por favor, Gerson, que aí depois o senhor responde tudo, está, doutor Bambini? Por favor. Eu prefiro até que o Sérgio, de repente o que ele vai falar é... Se o Sérgio puder... Sérgio, por favor, Sérgio. Bom, eu gostaria de falar com, perguntar ao Gustavo, Bambini, o seguinte, eu sei que realmente vocês têm aumentado o volume de carga transportado de vocês, que a linha de vocês realmente hoje transporta com trens de 131 vagões, não é isso? Então, são composições longas e que realmente vocês têm aumentado o volume de carga e tal. Mas, eu acho que o trem de passageiro, a prioridade, ela tem que ser exclusiva, ela tem que partir de Belo Horizonte e chegar ao Inhotim sem ter nenhuma parada, porque não vai ter nenhuma parada em estação alguma. É um passageiro que sai daqui e termina lá, em Inhotim. E são 50 quilômetros, são 48 quilômetros dentro da linha de vocês, 44 quilômetros, perdão, dentro da linha de vocês, e no trecho onde vocês têm o menor volume de carregamento de carga. Vocês têm um trem, três trens que saem do Todd, tem um trem que sai de Sargento e mais nenhum, porque depois, só depois de Brumadinho, vocês têm terminal de carga. Mário Campos tem um novo terminal, mas eu acho que o trem, o carregamento de carga pode ser feito e transportado à noite, e o trem de passageiro não tem jeito. O pessoal não chega em Inhotim para ficar em Inhotim, dormir no portaria de Inhotim, esperar abrir para entrar para sair e voltar de noite de novo para cá. Então, a carga pode rodar à noite. E esse intervalo do trem rodando, eu estive em duas oportunidades, é bem verdade que isso foi em 2016, eu fiquei dois dias, numa terça e numa quinta, na estação de Sargento de 10 para 6 da manhã até 7 e meia da noite. Passaram nove trens. Na quinta-feira, eu fui para Mário Campos e fiquei com o mesmo tempo, de 6 horas da manhã até 7 horas da noite. Também passaram nove trens, nos dois sentidos, somados os dois sentidos. Então, nesses nove trens, que você tenha 10 ou 15, nós temos 12 horas no dia. Eu ocupar sua linha com dois trens que vão gastar uma hora, vamos dizer assim, o trem para Inhotim sai 1 às 8 horas da manhã da estação de Belo Horizonte e chegar às 9 e pouco em Inhotim. Vai chegar dentro do terminal do Inhotim. Então, vai sair do seu trecho de escoamento, nós desviamos lá para dentro, a partir do momento que entrou, acabou. O outro sai 9 horas e vai chegar lá a 10 horas. Então, quer dizer, e vai sair de lá 5 horas e 5 e meia e 5 horas, uma coisa assim. Ou seja, esse período, não vejo nenhum prejuízo em termos de transporte. É uma questão de programação de liberação dos trens. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhei nessa linha sete anos de Ibirité à moeda, que são 100 quilômetros, em sete anos que eu fiz a remodelação da linha inteira, a MBR tinha 16 trens. 16 trens. Oito subindo, nove descendo para o rio, carregado, e oito subindo. Então, quer dizer, oito, sete, às vezes subiam nove, mas nós tínhamos quatro horas de intervalo todo dia de manhã, de sete às onze. E nunca trouxemos prejuízo para a MBR. Agora, esse trecho, ele tem todo esse trecho, tem linha, tem pátios de cruzamento. Caso um trem de vocês tenha vindo no mesmo horário, nós temos pátios que comportam a composição de vocês de 131 vagões. Então, ou seja, o trem de carga para, o passageiro passa, mas pode acontecer do trem de passageiro também. Bom, hoje nós temos que parar o trem de passageiro, porque o outro está no meio do caminho. Então, para o trem de passageiro lá, 10, 15 minutos, o carga passa, o passageiro desce. Eu acho que é uma questão de logística, é uma questão só de programação. Concordo com você que vocês transportam de Brumadinho para baixo? Eu conheço bem, porque o meu alojamento foi em Alberto Flores, logo depois de Brumadinho. e eu fiquei sete anos trabalhando ali. É realmente um movimento de carga muito grande. Eu recebia trilhos, eu recebia brita, eu recebia dormente para fazer remodelação da linha toda. E era realmente muito movimentado. Mas agora, no momento, eu acho que o nosso trecho de ocupação da linha de vocês é o trecho mais fácil de vocês programar essa carga. Como você programou para a gente rodar de trem, eu fui três vezes com vocês, fiz essa viagem e foi programada. Agora, a viagem demorou três horas, mas nós somos 19 quilômetros por hora. Aí também não é assim. Não podemos... E as passagens de nível é verdade, existe aquela passagem aqui atrás da gameleira, que passa na gameleira, tem invasão, tem maconheiro na beira da linha, etc. Nós sabemos disso, mas a gente tem que trabalhar junto. Nós vamos lá, tentar mexer com o pessoal, tirar o pessoal da linha, fechar passagem de nível ali e as passagens de nível onde são no meio do trecho tem que ter cancela, porque se não tiver cancela não funciona. Então, é isso aí. É aquilo que você falou mesmo, eu sei que é, mas a gente tem que trabalhar em conjunto para colocar cancelas, fechamento, porque o trem de passageiro tem que ter uma certa velocidade, como é o caso da Vale aqui. Ele anda 45 a 55 km por hora. Tem hora que está 45, tem hora que está 55. mas é isso que a gente está projetando. São 44 quilômetros, vai rodar uma hora, mais ou menos. Entendeu? É só isso. Obrigado. Muito bem. Gerson, que ainda está bem. O lugar já está reservado para você experimentar o melhor café do Brasil. O melhor café do Brasil. Além do doce de leite mais gostoso do Brasil, que é o doce de leite de Viçosa. Vocês vão experimentar ele no dia 3 de dezembro. Espero que todos, viu, Flávio? Você tem que estar lá, senão a gente vem te buscar com a polícia aqui. Brincadeiras à parte. Bambini, é lógico que nós dormimos no ponto. Se nós estivéssemos trabalhando naquela época, de pouca densidade, eu tenho certeza que a gente teria, junto com a MRS, um trem de passageiros, e isso teria se casado. Mas era uma época em que era tudo fechado para nós. A gente, quando pensava em alguma coisa, era sozinho, mandava alguma correspondência, não tinha poder. Hoje nós estamos aprendendo a trabalhar, porque nós não sabíamos como fazer, e hoje estamos aprendendo. A tecnologia e a informação hoje estão nos ajudando muito. Essa união que nós temos hoje dá-nos uma força política muito importante, porque hoje aqui nós estamos falando em nome da população de Minas Gerais. É isso que é interessante. Nós saímos da FAPEMIG agora, de uma reunião, e lá nós falamos exatamente isso. Nós estamos aqui representando a população de Minas Gerais, que são os não usuários dessas linhas. Nós estamos... É nossa. Eu sei que você tem essa consciência também. É brasileiro, com pensamento, e você quer ajudar. Nós já vimos isso na reunião, lá no Rio de Janeiro, que fizemos tudo isso. Nós estamos muito satisfeitos nessa abertura dessas conversas. Eu acho que esse é o momento, então, de a gente começar a pensar nesses desvios, procurar os investidores. E vocês conseguem, essas vezes, até com mais facilidade do que a gente, buscar investidores, o próprio governo, aqui a Assembleia é hoje envolvida totalmente. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar nisso, porque o trem de passageiros é necessário, precisamos, vamos lutar, e essas linhas têm que ser divididas. Essa consciência nós temos que ter. Nós não pensamos em tirar a produção brasileira, o nosso PIB não pode diminuir, nós temos que trabalhar para aumentar. Só que, quando a gente trabalha nesse sentido, o turismo também traz empregos, e muitos. Ele aborda o turismo, ele aborda 52 segmentos da economia. Então, nós vamos, o que nós vamos promover ao colocarmos um trem de passageiros, mesmo para o turismo, e, quando abre para o turismo, depois vêm novas possibilidades, podemos transportar pessoas, o transporte intermunicipal, interestadual, short lines, e tudo isso que nós estamos discutindo. Então, nós precisamos entrar nisso com muito amor, o Brasil está mudando, estamos entrando em uma economia completamente diferente agora, uma economia aberta, nós precisamos trabalhar isso agora, todos nós juntos, nós estamos aqui para ajudar, não olhe as ONGs como inimigas, que nós não somos, nós apoiamos a Vale, achamos que a Vale é uma empresa maravilhosa, que gera empregos, mas essas coisas precisam ser acertadas. Aquilo que aconteceu, aconteceu por uma cultura. Quer dizer, nós ficamos de 1996 a 2013 sem ninguém mais mexer nas linhas, ficou aquele vácuo. Depois, de 2013, que veio uma medida que devolveu as linhas. Então, foi tudo destruído, então, nós temos que recuperar isso. Não tem dúvida, a Vale tem essa responsabilidade também, todos nós, por isso que nós estamos aqui, sem ganhar nada, ninguém está ganhando nada. nós estamos dedicando 20 anos das nossas vidas em um trabalho para, juntos, a gente recuperar isso que foi destruído no Brasil. Então, a gente sabe desse amor também que a MRS tem, a Vale também tem, porque está ajudando nos trens turísticos, principalmente lá, da ONG Amigos do Trem, mas tem o pai da aviação, que foi para o Rio de Janeiro e parou, tiraram o nosso trem, pai da aviação, e transformou na Miguelina, lá em São... Como é que chama lá a cidade? Lá no Rio? Miguel Pereira. Está lá parada, porque o prefeito entrou com, sei lá, com um humor, mau humor, não quero mais esse troço aqui, gastou, quanto que o Paulo gastou naquele trem, ficarou, porque nós não conseguimos o compartilhamento. Quer dizer, foi uma tentativa, gastou mais de 100 mil reais para transportar a Miguelina lá para a Miguel Pereira, um mês, você acompanhou aquilo, você sabe, e, coitado, o Paulo está lá agora, no Rio de Janeiro, naquela situação, e nós tínhamos que estar inaugurando ou o trem ali da Vale, Rio Minas, ou o pai, nós tínhamos, entendeu? Muito bem. Bom, é isso. Muito bem, Gerson. Obrigado. Vamos ouvir o doutor Luiz Eduardo Pereira de Oliveira, assessor da Procuradoria da República no Ministério Público Federal em Minas Gerais. Por favor. Alô. Bom dia a todos, ao presidente, ao deputado João Leite, todo mundo aí, os colegas. Primeira coisa, eu gostaria de trazer o pedido de desculpas, doutor Fernando Martins, porque ele está numa audiência em Governador Valadares, então, ontem, hoje, só virá amanhã, a Belo Horizonte. E, agora, a gente tem acompanhado, já há cinco anos, todo esse embrólio ferroviário, eu comecei na área de patrimônio histórico, agora já estou na área de transporte geral, e patrimônio também. Também, tudo começou, um dia, eu cheio de processos lá no MPF, eu falei, tem um cara aqui que é um denunciante, tanto, um tal de André Luí Tenuta, quem é esse cara? Convoquei esse rapaz para ir lá, para saber quem é esse denunciante aqui, quem é esse cara? Deve ser de um DCE, de alguma coisa assim, para fazer tanto barulho. Mas, eu vi que, a partir dele, em torno do André, e todos os seus companheiros aí e tal, é um movimento de base, de raiz. Então, o André, ele, o Paulo, o Henrique também, encarnam esse sentimento de que a ferrovia parte realmente da história mineira, como o deputado já falou, e a gente fica num estado de estupor, ao ver a insensibilidade, em primeiro lugar, das políticas públicas. ao longo de 22 anos de concessão, a gente ter dois terços da nossa malha concedida, abandonada. Isso é um crime. Primeiro, porque a gente precisa dessa malha. Segundo, o deputado já falou, a questão dos acidentes é uma das questões. Nós temos essa 381, uma briga nossa com a Vale aqui, é para ela levar a carga que passa na 381 até a governadora, ela tem que levar no trem. É uma briga que estamos lá tentando resolver. É difícil, é uma questão de logística e tal. Agora, falando especificamente sobre o projeto de Inhotim, a gente fica numa posição um pouco de mediador. O Sérgio Mota, ele é um visionário, ele quer uma coisa já de primeiríssimo mundo. Eu falei, olha, vamos na reserva do possível, o que dá para fazer. porque, seja que é quatro trens por dia, isso não é possível. Eu fui lá com eles. Na verdade, eu sugeri essa viagem para a gente saber, não adianta, você tem que ir a campo para ver a situação. E o Sérgio assessorou brilhantemente essa nossa viagem a Brumadino, e a gente pôde ver a dificuldade, as invasões, a sujeira, o pessoal joga lixo, mas é uma coisa horrorosa, isso é perigoso para o trem, tem que passar embaixo da luzada, porque ele pode, de alguma forma, ter um problema ali. E, assim, as invasões, então, você passa em trechos estreitos, e que isso vai dificultar, sim, um transporte de passageiros, ele vai dificultar, mas não vai impossibilitar, porque a carga está passando ali. Então, dentro dessa nossa reserva do possível, o Ministério Público Federal, estou falando no nome do Dr. Fernando, ele funciona como mediador. Nós temos que saber a condição da empresa e temos que ver a demanda ser justa, e a gente acha justíssimo. É um projeto que tem que ir para a frente. Mas, o que acontece é que não dá para a gente esperar cinco anos para ter um projeto executivo, fazer viagem, não dá para esperar. Por quê? O momento, agora, que nós estamos vivendo, é crucial. Essas resoluções de aproveitamento de material rodante e de renovação antecipada, é o momento certíssimo de se resolver essas coisas. Inclusive, eu acho que deveria ir, através da Assembleia, um requerimento como condição de renovação da MRS, esse projeto, ele entrar como uma condição. Então, esse projeto executivo, das alternativas que haveria, sem prejuízo da operação dele na situação atual, com menos trens, não com os trens, os quatro trens que ele falou, mas com menos trens, para iniciar a operação. Por quê? Porque nós temos um negócio que se chama investidor. O investidor não pode esperar cinco anos, ele vai embora. E, daqui a cinco anos, nós não teremos mais os vagões, daqui a cinco anos, e nem as locomotivas, embora que o plano é usar a locomotiva da MRS nesse projeto. Então, gente, o momento é esse. Eu sugiro, o Ministério Público vai atuar, já está atuando como mediador, mas, esse projeto do Iotim, o próprio Ferroanel, entrariam, o projeto do Ferroanel entraria como condições de projetos, de obras para renovação. Isso aí, a Assembleia vai pedir isso aí, porque Minas Gerais ficou alijada, tem o Ferroanel de São Paulo, é importantíssimo, tem que ser feito, mas Minas, com essas demandas, mesmo que não seja só a MRS, pode vir com a Vale junto também, a própria FCA, se é um projeto em conjunto, que seja desenvolvido em conjunto. Então, em termos de políticas públicas, não me interessa a situação individual das concessionárias, me interessa o governo dando as diretrizes, então esse Ferroanel de Belo Horizonte é necessário, o projeto de Inhotim é necessário, e, a partir daí, todo esse suporte, a MRS tem sido bastante sensível, tem nos ouvido bastante, tem sido bastante solistos, mas nós temos que resolver. E o projeto do Inhotim, com todas as dificuldades que o nosso amigo Luiz falou, ele não é inviável de rodar com menos trens no começo, você começa o projeto e tal, e, gradativamente, isso eu já tinha conversado com o Sérgio, você aumentaria a densidade dentro da reserva do possível, mas ele tem que começar porque, dentro do sistema de logística da MRS, ela tem que computar isso como um dado, você está entendendo? É um sistema quase perfeito, então, um trem de passageiro rodando tem que entrar nesse sistema logístico dela, você pode rodar à noite, você tem as alternativas, se o sistema é bom, ele vai funcionar. Eu vi todos os problemas, eu andei na linha, eu fui até lá, fiquei maravilhado, assim, é bom andar de trem, quanto tempo que andei de alta linha, mas o projeto tem que ser implementado com toda a capacidade técnica da empresa, eu tenho certeza de que eles vão viabilizar logisticamente, mesmo a mala estando no seu quase limite de saturação, eu não vi empecilho para que seja de imediato na contingência dos vagões estarem prontos, uma vez que as locomotivas, a proposta é que sejam alugadas da própria empresa. Então, é um projeto de execução imediata, porque não há restauração de linha, não há para fazer nada, a linha já está lá. quanto ao do Belvedere, aí eu já não saberia que recurso, quem que pagaria, porque o trecho está todo seccionado do Belvedere, mas me interessa nesse momento viabilizar a linha da estação central. Então, viabilizando essa aí, depois o Belvedere, na medida do possível, mas aí eu não saberia dizer quem seria o responsável para essa restauração. mas então fica a sugestão agora do MPF, no sentido de que colocar esse condicionante, o Ferranel de Belo Horizonte e também essa operação de trem turístico do Inhotim como condição, condições de renovação de interesse em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Passa a palavra ao procurador do Estado de Minas Gerais, doutor Valmir Peixoto Costa, que é o titular dessa ação em relação à antecipação da renovação concessionária, representando Minas Gerais, o Governo do Estado e a Advocacia Geral. Obrigado pelo seu trabalho, doutor Valmir, doutora Raquel, acompanhando também. Muito obrigado pelo esforço da Advocacia Geral. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, deputado João Leite, a quem, novamente, em nome da Advocacia Geral do Estado, agradeço pelo convite de participar mais uma vez aqui da reunião da Comissão Extraordinária. E eu gostaria de pontuar algumas questões relacionadas ao andamento dos trabalhos nossos e vai abranger um pouquinho do que foi falado a respeito dessa questão dos trens turísticos, do ferroanel. Bom, a atuação da Advocacia começou por provocação do deputado João Leite. e a gente tem que agradecer a ele nesse aspecto porque, realmente, até aquele primeiro convite que o doutor Alnof esteve aqui pessoalmente participando de uma reunião, a Advocacia, na verdade, não sabia, e acho que o próprio Estado, por seus órgãos competentes, não sabia bem do que estava acontecendo nesse processo todo de renovação das concessões ferroviárias. E, como a gente costuma falar lá na Advocacia, a gente pode demorar a entrar na demanda, mas, quando a gente entra, a gente entra para valer. Nós temos, como se diz, o maior escritório de advocacia do Estado de Minas Gerais é a própria Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Somos 465 procuradores e nós nos empenhamos na defesa sempre intransigente dos interesses do Estado de Minas Gerais, seja qual o governo que ocupe a casa principal. Então, não nos interessa aqui políticas de governo, interessa política de Estado. E nós tomamos esse processo da questão ferroviária como uma necessidade de mudança de uma política de Estado, tanto federal, no Brasil como um todo, e isso veio a calhar no momento em que a gente discute todo esse problema do modal rodoviário que vem trazendo para o país como um todo, tanto na questão do transporte de carga, mas, principalmente, do transporte passageiro que vem sendo deixado de lado há muitos anos. Bom, no tocante à questão da renovação propriamente dita do processo da Vale, ontem o Dr. Castro esteve aqui, eu tenho certeza que ele já esgotou todo o trabalho, mas eu gostaria de pontuar uma questão que foi colocada aqui a respeito do ferroanel, porque, antes de a gente entrar com aquele documento na NTT, nós solicitamos formalmente a participação da Secretaria de Transporte de Obras Públicas e, formalmente, nós requisitamos, porque a advocacia trabalha na questão jurídica, propriamente dita, na questão técnica não nos compete. então, nós solicitamos ao órgão competente que seria a Secretaria de Transporte de Obras Públicas que nos enviasse qual é a demanda principal do Estado nessa questão. Nós não somos contra a renovação antecipada, mas nós somos contra o modelo de renovação antecipada que está sendo proposto pela União pela Lei 13.448. E também por esse motivo que nós entramos lá na ação direta de inconstitucionalidade, a 5991, ao lado do Ministério Público Federal e tivemos parceiros nesse processo. A Ferrofrente, tivemos como parceiro o Estado do Pará e o Estado do Espírito Santo ainda não entrou, mas provavelmente deve entrar, e tivemos parceiros federativos contrários, como o Estado de São Paulo. E aí eu digo, deputado, que hoje a Lei 13.448 criou, na verdade, e nós levamos isso ao conhecimento da ministra Carmen Lúcia, criou um verdadeiro conflito federativo que nós não podemos suportar. O país já não suporta outros conflitos federativos na área tributária. Nós temos vários problemas nessa área. E estamos tendo agora um conflito federativo no que tange a questão do transporte ferroviário, porque Estados existem que são favoráveis à renovação do modo como está sendo feita. A toque de caixa, e a gente fala que não é na renovação nem antecipada, é renovação apressada. Outros Estados não são totalmente contra a renovação, mas no modelo em que está sendo feito não aceito. O caso de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado, não aceita o modelo proposto, por vários motivos que eu acho que foram tecnicamente muito bem explicitados aqui ontem pelo doutor Cássio. Várias razões. Inclusive, com o apoio hoje de pareceres dados pelo Ministério da Fazenda, contrários à renovação que está sendo feita da própria Vale do Rio Doce. E nós juntamos essa documentação na ADI. Bom, o que eu quero dizer? É que antes, por que tudo isso? Porque, quando nós interpelamos judicialmente à NTT e nós participamos das audiências públicas, formalmente, nós recebemos da Secretaria de Transporte de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais a demanda do Ferro Anel para ser incluída como necessariamente contrapartida do Estado de Minas Gerais à renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas. Ou seja, o Ferro Anel já está nas mãos da NTT e, inclusive, o projeto do Ferro Anel já era do conhecimento da NTT e nós achamos que isso facilitaria até a negociação e, por isso, foi incluído como a principal reivindicação do Estado de Minas Gerais no processo de renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas. Bom, então, isso já está sendo colocado formalmente no processo lá na NTT. Nós temos outros meios processuais, o doutor Luiz sabe muito bem disso, em que a gente está apenas aguardando o que vai ser feito na ADI 5991 para ver quais serão os próximos passos da Advocacia Geral do Estado. Nós não podemos fazer nada enquanto a ministra Carmen Lúcia não decidia que ela eliminar, porque, uma vez decidida favoravelmente ao pleito do Ministério Público Federal, interrompe-se todo o processo de concessão, de renovação antecipada. Não deferida, existem outros meios processuais e aí a advocacia vai estudar qual seria o melhor caminho a gente já está estudando isso, eu, a doutora Raquel, o doutor Castro, já estamos assim, advogados sempre têm uma carta na manga, então, nós estamos nesse caminho. Bom, em relação à questão dos trens turísticos e tudo mais, isso tem a ver um pouco com o que está sendo discutido lá naquele processo no Ministério Público Federal, com a FCA, com a União, o DENID, e o Estado de Minas entrou também nesse processo, nós pedimos vista daqueles autos, que não são poucos volumes, e estamos com o processo lá, a gente já analisou, já fizemos uma petição, e, novamente, como a questão é técnica, nós solicitamos, foi feito um relatório por nós para a Secretaria de Transporte e Obras Públicas a respeito daquelas ações e pedimos a eles que nos fornecessem, nos dessem a mesma resposta, porque ali nós temos discutido multas, temos discutido várias questões que têm um valor econômico alto. O que o Estado de Minas Gerais, mesmo sabendo que aquele dinheiro que está envolvido naquela ação, nas duas ações civis públicas, vai ser repartido, provavelmente, entre outros estados, mas qual é a demanda do Estado de Minas Gerais? Nós ainda não tivemos essa resposta, mas a gente vai, com certeza, pontuar isso lá no processo e a gente vai entrar na negociação também junto ao Ministério Público Federal. naqueles dois processos da ação e civis públicos. Uma que tenta anular a resolução 41-31 e outra que é de 2004 que pede a prestação do serviço pela própria União. Isso envolve toda essa discussão que está sendo feita a respeito do projeto TREM junto com a agência da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de colocar apenas claramente isso. A advocacia não está parada, nós estamos apenas aguardando a decisão da 5991 e estamos trabalhando nas ações de serviços públicos federais. Eu achei muito importante a fala do representante da MR Logística. Eu gostaria apenas de colocar o seguinte, a gente está realmente há 20 anos, mais de 20 anos, essas concessões foram feitas, o que a gente percebe hoje é que o transporte de carga sempre tem sido privilegiado em detrimento do transporte de passageiros. recentemente, um colega nosso lá da Advocacia Geral do Estado estava de férias e foi passear lá na Itália. Ele tem uma fazenda aqui perto de Diamantina e falou assim, Valmir, eu fui de Roma a Bolonha em um trem quase 400 quilômetros uma hora e 37 minutos. Eu queria um trem desse lá para Diamantina, não tem jeito, não. Eu, doutor Arthur, eu fico pensando assim, a gente está há mais de 20 anos discutindo isso aqui, com esse contrato de concessões de transporte ferroviário e, na verdade, o transporte de passageiros pouco andou, ou praticamente foi reduzido do que tinha antigamente. Nós tivemos, então, na verdade, uma retração do transporte de passageiros em favor do transporte de carga. Nós não somos contra o transporte de carga, muito pelo contrário, mas a gente também entende que os interesses da população e, no caso, para a AGE, os interesses da população do Estado de Minas e Cidades Gerais têm que ser colocados em primeiro lugar, antes de tudo, porque, sem eles, não existiria nem mesmo a possibilidade de uma empresa explorar uma linha de trem aqui em Minas Gerais. Eu gostaria de solicitar ao presidente, deputado João Leite, se me permite, que remetesse para nós lá na advocacia, assim que possível, as notas taquigráficas da reunião, da fala do pessoal da MRS, de quem defende o transporte do trem turístico até o Inhotim. Se o senhor puder, por favor, depois solicitar que sejam remetidas para a advocacia essas notas taquigráficas de toda a reunião, para nós vai ser um documento muito importante nos nossos futuros trabalhos. Eu agradeço a participação e renova a disposição da advocacia na defesa intransigente dos interesses do Estado de Minas Gerais e sempre pontuando que estamos à disposição da comissão quando chamar que estaremos. muito obrigado. Eu solicito ao Márcio, assessor dessa comissão, que encaminhe já, e eu assino o ofício, encaminhe já as notas taquigráficas dessa audiência, especialmente a fala do representante da MRS, ao doutor Valmir, titular dessa ação de Minas Gerais na Advocacia Geral do Estado. A doutora André falará? Falta ainda a linha mineira do Gerson. Sim, não é rápido. É o seguinte, eu gostaria apenas de pontuar o seguinte, na verdade, isso tudo, transportar minério, ter desenvolvimento econômico, etc., etc., interessa no final para quê? Enfim, para nós vivermos melhor. Agora, se isso significa alguém viver melhor, porque, na verdade, o Estado está vivendo pior, porque você já perdeu o acesso às linhas férreas. Então, é importante transitar o minério, mas isso não é o destino, esse país não foi criado para isso, para transitar minério. Linha férrea não foi criada para transitar minério, foi para transitar gente e outras coisas, enfim, tudo que sempre transitou e que transita no mundo inteiro. Aqui, se não for para transitar minério, não serve. Então, apesar das pessoas maravilhosas que são o doutor Carrato, o doutor Bambini, que sempre nos atenderam e nos receberam com a maior gentileza possível, nos atenderam todas as nossas solicitações de encontros, audiências, conversas, etc., mas, se você espremer o que acontece, o que a MRS como empresa pode ser dito da empresa, não como pessoas que são maravilhosas, são extremamente gentis, atenciosas e excelentes pessoas de se tratar. Mas, a gente depreende de uma má vontade da empresa. eu sei que eles que estão pondo à frente o rosto, mas, no final, é uma má vontade da empresa, porque há uma diferença para você resolver problemas se você vem em cara com má vontade ou com boa vontade. Então, até hoje, a gente depreende, assim, o frigir dos ovos é má vontade. Então, porque a gente tem que ser, se nós temos, se a empresa sinaliza uma boa vontade para resolver o que está pendente, quais são as dificuldades, etc., é uma outra coisa. Outra coisa quando você já entra negando. Então, é só para registrar isso que é uma coisa conflitante o tratamento maravilhoso que a gente tem com vocês, da MRS, como pessoa, como atenção, como gentis, como educados e perfeitos de se tratar. Mas, o frigir dos ovos, o que a empresa apresenta é no frigir dos ovos, é isso, infelizmente. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque ela é muito forte, mas não me resta outra, infelizmente. Eu queria dizer o seguinte, que o Dr. Bambini colocou ali algumas imagens, em um dos slides que ele apresentou, situações onde a MRS cede a linha para alguns trens turísticos, especialmente lá da BPF. E falou, essa aqui é possível porque são linhas de baixíssimo tráfego. Eu falei baixíssimo, não sei se. Eu falei baixíssimo, falei tráfego mais baixo que a gente tem na... Certo, certo. Agora, eu queria também, que não foi lembrado, é o seguinte, que a MRS transita trens delas em linhas do CPTM que são de altíssimo tráfego de passageiros, altíssimo tráfego de passageiros em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, e ela compartilha essa linha, que é praticamente uma linha de metrô, com linhas de carga, os trens de carga dela. que ela é necessária de se transitar. Então, na hora que é, num sentido de compartilhar linhas de tren de alta densidade de carga com algum de passageiros, a dificuldade está criada. Mas, na hora de compartilhar... Eu não sei exatamente os detalhes, mas isso é o que ocorre em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, atravessindo a cidade de São Paulo, a partir de um diário lá para o Porto de Santos. Então, é o seguinte, a CPTM, eu tenho certeza que ela demonstrou boa vontade em vamos resolver, sentar e resolver o que nós temos que ver, vamos ver horário, segrega horário, etc., etc., vamos resolver, sentar na mesa e resolver. Então, gente, é possível resolver, sim. eu queria dizer também o seguinte, esses problemas que vocês trouxeram de passagem de nível, de invasão, etc., etc., que são problemas que têm que ser resolvidos, eles vão ter uma motivação adicional, uma necessidade adicional, um envolvimento adicional do poder público, etc., para que a gente consiga resolver isso, se nessas linhas também estiverem transitando o trem de passageiro. Quer dizer, aí não é só mais um problema que a AMRS tem que resolver, que é um problema que afeta a operação de vocês, mas é um problema que afeta a operação de trens que interessam as pessoas do Estado de Minas Gerais, também, que passaram a transitar nessas linhas. Então, a resolução desses problemas que vocês citaram, que são vários, eu vi, tive a oportunidade de ver com os autos de linhas, as viagens que vocês gentilmente organizaram para que a gente percorresse, eu quero só dizer que a resolução desses problemas que hoje está praticamente a AMRS resolve, certo? Vocês vão passar a ter um envolvimento de outros poderes, o poder público, estadual, municipal, etc., na resolução desses problemas, a partir do instante que essa linha passar a ser utilizada por passageiros também, entendeu? Porque vocês não estarão mais sozinhos nisso. Então, isso é um ponto que vocês não devem perder de vista, que, a partir do compartilhamento, vocês passam a ter novos ajudantes na resolução desses problemas, com certeza, certo? Isso é óbvio. Então, não é só uma questão de vocês que vão estar cedendo alguma coisa, mas também vocês estarão colhendo coisas também benéficas, além, evidentemente, da melhoria imensa da imagem, etc., etc., você não precisa nem dizer, vocês sabem disso. E, quando o procurador fala em passageiro, é um absurdo, realmente, porque, na década de 60, a região metropolitana tinha 534 quilômetros de linhas transportando passageiros, 534 quilômetros de linhas férreas com operações de passageiros em Belo Horizonte, em volta de Belo Horizonte, indo até Sete, abrangendo, até Sete Lagoas, certo? Hoje, nós temos 28 quilômetros de linhas férreas que tem gente circulando em cima delas. Gente, se isso não é andar para trás, no contrário do resto do mundo, é difícil imaginar o que seja. Então, esse é um pequeno resgate, é uma contribuição da MRS, na pontinha da linha dela, não é na linha toda, certo? É possível compartilhar trens de passageiros, é a Vale, a mãe de vocês, está demonstrando isso todo dia, daqui para a Vitória, compartilha dois trens, são 700 quilômetros de compartilhamento o dia inteiro na linha. Então, é possível resolver isso tudo. A questão realmente é vamos resolver ou não vamos resolver. Então, é isso que eu queria falar. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Doutor Valmir. Eu só queria, o André tocou em um ponto ali que eu acho que é importante ficar, que eu não falei, é a respeito que tem a ver com as ações civis públicas que estão em trâmite lá na Justiça Federal, as duas, que a gente acha também, lá na GE, isso não é posição oficial da CETOP, da Secretaria de Transportes e Águas Públicas, mas é o entendimento lá na GE de que, se a gente quiser recuperar essas linhas internas, micro-regionais de transporte de passageiros, o momento é agora. e o momento propício é utilizando, por exemplo, dos instrumentos desses, do projeto TREM, em cotejo com essas multas que são, obrigatoriamente, terão que ser pagas pelas renovações antecipadas. A própria NTT tem colocado isso como um pressuposto da renovação antecipada, o pagamento das multas. No relatório da Estratégia, Vitória Minas, ela coloca isso claramente. naqueles processos envolvendo a FCA da Justiça Federal também há pagamento de multas. Então, todos esses valores poderiam ser revertidos para a recuperação desses trechos internos, inter-regionais, que o Estado detém capacidade e competência constitucional para poder trabalhar, organizar e legitimar o transporte sobre trilhos. E, nesse aspecto, eu gostaria apenas de pontuar, doutor Luiz, é que existe naquele acordo que está sendo feito a questão do viaduto sobre o anel rodoviário do bairro Betânia, que transpõe uma linha da FCA. Mas também existem outros pontos que estão sendo abordados. O Estado de Minas, a princípio, entende que há outras prioridades muito mais relevantes do que aquele ponto lá. E isso vai ser colocado no momento oportuno lá no processo. Ok? Obrigado, doutor Valmir. Antes de passar o doutor Bambini, o doutor Valmir contava essa viagem, outro dia, falando com o meu filho em FaceTime, ele joga na cidade do Porto, em Portugal. E ele ligou para mim em FaceTime, ele e o time dele, o Boa Vista do Porto, entrando num trem para jogar em Porto de Mão. E ainda ganharam o jogo. eu fiquei lembrando das minhas viagens para Valadares, na 381 de ônibus, para Juiz de Fora, na 040, de ônibus, para chegar lá e jogar. Eu estou sonhando o carrossel da MRS, quem sabe, na volta vazio, puxa uns três carros de passageiros, gente, do Rio para cá, está vindo vazio mesmo, vocês vêm trazendo passageiros e salvando o povo na 040. Depois de tudo isso, Anitta, quer falar? Tem que ser no microfone. Boa tarde, primeiramente, sem falar na questão dos acidentes, que ali em Santos, próximo a Santos Dumont, que é a questão de... Dramático. Ali é o maior índice de acidentalidade na 040, é ali. Está falando da 040. A rodovia e ferrovia também, ali é complicado. É saquinha. E nem toda tragédia, deputado, tem vítima nas rodovias. Ela perde tanto patrimônio. Isso. Então, é muito complicado isso. Voltando à questão do lote 2, a gente está resgatando não só a questão do turismo, não só a questão do Belo Horizonte em Otim. A gente volta à questão da identidade cultural, do patrimônio. Essa linha, ela remete à antiga estrada de rodagem BH São Paulo, de 1930, que foi construída durante... e ela é citada a estação, a estação de Brumadinho, ela é citada por Guimarães Rosa no conto A Volta do Marido Pródigo. Então, assim, a gente remete também à história, remete também à cultura mineira. E, falar disso, a gente está falando de... não, está falando de história e cultura local, regional, de todo um regionalismo. E, sem falar que as pessoas, mesmo que não sendo atendidas, elas vão se sentir valorizadas com o trem de passageiros em Otim, Belo Horizonte. No caso, o contrário, Belo Horizonte, em Otim. Isso é muito importante. Muito obrigado, Ana. Vamos passar agora o doutor Bambini, depois de tanto chute no gol dele, vamos ver como é que ele se sai agora, não é? O Daniela foi até embora. Foi tomar um ar. Coitado. Faz parte. Isso aqui é um jogo democrático, a sociedade, o poder concedente e a concessionária conversando junto. Mas eu queria começar pelo final, na fala do André, e depois eu vou tocar nos outros pontos. Essa discussão da perda de acesso da sociedade às ferrovias. Eu estou aqui diante de dois juristas, sou professor de direito, apesar de estar na ferrovia e ter aprendido durante seis anos engenharia ferroviária. Parece que nós estamos cometendo um crime, nós nos apropriamos da ferrovia sem um processo licitatório, sem um contrato de concessão. Isso não é verdade, tudo isso aconteceu. Nós não nos apropriamos da ferrovia. A ferrovia de passageiro, ela foi sendo desativada antes das concessionárias existirem. E é uma pena isso, a gente precisa ter isso em consideração. E foi feita uma opção do poder da União há um tempo atrás de conceder essa ferrovia para carga. Nós não estamos aqui sem um contrato, sem um processo licitatório, porque parece que nós simplesmente chegamos e nos apropriamos da ferrovia, sem uma licitação, sem um contrato que rege as regras ferroviárias e que diz, inclusive, que a prioridade é o trem de carga. Se a gente quiser mudar isso, e eu entendo que essa pode ser um caminho, vamos à Brasília, vamos caducar, vamos caçar as concessões ferroviárias, quebrar os contratos atuais e passar o trem para o passageiro. E, com isso, jogar nas rodovias brasileiras cada trem nosso de 130 lagões quanto 150 caminhões na rodovia. Nós temos que olhar isso com cuidado. Não é uma discussão simplesmente de apropriação de um bem. Eu sou cidadão acima de tudo. É óbvio que eu quero um trem de alta velocidade entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mas não é na linha que hoje transita a carga, porque essa linha é antiga. A nossa linha do centro, deputado, é uma linha completamente sinuosa. É a antiga linha da estrada de ferro imperial que trazia do Rio de Janeiro as pessoas a Belo Horizonte. Não cabe ali um trem de passageiro de alta velocidade. É preciso fazer um projeto separado. E eu acho que, quando a gente ataca a ferrovia de carga, nós esquecemos, simplesmente porque estamos enaltecendo ou valorizando o transporte de passageiros, que eu acho que é fundamental, indiretamente, nós estamos atacando a ferrovia de carga e um serviço que é prestado hoje à sociedade. A ferrovia tem lucro? Tem. Mas também, grande parte dos investimentos e o que está previsto em contrato está sendo colocado na própria melhoria do sistema. Acho até, doutor Valmir, e dizendo aqui ao doutor Luiz Eduardo também, que esse novo contrato de concessão tem que ser muito mais duro com as concessionárias. E eu acho que nós estamos trabalhando para uma renovação em que o contrato vai exigir de nós muito mais investimento no tempo e no espaço que, se nós não cumprimos, pode gerar a caducidade dos nossos contratos. Hoje, os investimentos são feitos pelo contrato porque não há uma obrigação, mas sim porque há uma opção das concessionárias de melhorar o transporte. Isso tem que mudar. E é isso que está sendo mudado no processo de renovação. Queria dizer também que, com relação ao processo de renovação, eu entendo a posição do Estado com relação à ADI, mas eu acho que nós temos que olhar a renovação de cada concessionária de forma independente. Cada concessionária, deputado, tem um projeto de renovação para o país. O que eu posso assegurar, Vossa Excelência, é que a MRS, se renovar a sua concessão, investirá todo o seu plano de investimento na sua malha ferroviária, em Minas, no Rio e em São Paulo. E aí eu respondo com relação à CPTM porque eu acho que falta uma informação que é importante. A MRS tem o direito de transitar por São Paulo, inclusive porque tem propriedade de linhas. Há espaços em que a gente passa sobre a linha da CPTM, mas há espaços em que a CPTM passa sobre a linha da MRS. Então, ali, a gente só transita à noite, apesar de ter a titularidade de grande parte dessa linha, com trens grandes para justamente poder transpor a cidade. O que vocês estão querendo propor é o contrário, ou então que a gente faça a mesma coisa aqui, só passe à noite com trens grandes e transite por dentro da cidade, para descer para o Porto? Nós temos que pensar, não é a solução. Eu já vou chegar na colocação do Sérgio. Mas é importante que fique claro isso. O compartilhamento com 3,5 milhões de passageiros dentro de São Paulo é algo que a gente quer evitar. Olha, acabei de voltar da Alemanha, passei duas semanas lá na Inotrans e visitando o Porto de Hamburgo. Sim, lá há compartilhamento do trem de carga de passageiros. Acontece que eu não vi em nenhum momento um trem de carga com mais de 10 vagões de contêiner, vagões leves. Não há, em nenhum momento em que eu viajei pela Alemanha, pela Holanda e estive também até na Polônia para poder acompanhar o processo, não há qualquer compartilhamento da mesma linha com um trem de 130 vagões. Isso não acontece. Porque, se ocorrer, nós podemos ter um acidente, ah, mas o trem transita em baixa velocidade, o trem de passageiro vem em mais alta velocidade, são duas massas conflitantes, é um volume de choque imenso. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Gente, eu não vou aqui com toda a sinceridade, com todo o espaço que me é dado democraticamente, fazer proselitismo. Eu acho que nós temos que estudar, fazer projeto executivo como o doutor Luiz Fernando colocou, o doutor Luiz Eduardo colocou, temos que discutir mais do ponto de vista de engenharia. Não é impossível, só é necessário fazer isso com toda a responsabilidade que o processo nos demanda. com relação ao Ferranel, doutor Valmir, conte com a MRS. Já mostrei aqui que grande parte das linhas não são as nossas. O doutor Luiz Eduardo também colocou que a questão não importa de quem é, o Ministério Público quer uma solução. Pois bem, já gastamos um dinheiro sem qualquer contrapartida e gastaríamos mais se for necessário na nossa renovação para fazer um projeto estruturado, tanto para o Tendinho Tim quanto para o projeto do Ferranel. Sem projeto de engenharia, nós estamos brincando de fazer qualquer coisa dentro de um sistema extremamente complexo como é o nosso. Então, esse é um ponto um. Não estamos aqui sem um contrato de concessão. Ponto dois, em São Paulo, compartilhamento com a CPTM. A CPTM não está fazendo um favor para a MRS, isso é um direito que também é titularidade da malha e nós estamos tentando buscar uma solução para esse problema com a construção do Ferranel. Lá é mais complexo porque compartilha com 3,5 milhões de passageiros por dia. Ponto três, a tonelada por eixo dos nossos trens de carga aqui fazem com que a via tenha flambagem. Qualquer velocidade maior de um trem de passageiro, de 50 km por hora, pode gerar um descarrilhamento, pode gerar um tombamento, porque a ferrovia de carga, você imagina 130 vagões com quantas toneladas por eixo, Sérgio, mais ou menos? Não, 25 é em São Paulo, 40 toneladas por eixo aqui, você gerando um problema de flambagem de trilho que acontece e é comum em qualquer ferrovia do mundo. Quer entender o sistema brasileiro? Vai à Austrália para entender o que é uma ferrovia de carga pesada, de minério. Infelizmente ou felizmente, o Brasil tem minério de ferro. O nosso sistema de transporte tem que levar isso em consideração. Isso é o PIB do país. É também melhoria para a sociedade. São 450 caminhões a menos nas estradas cada trem nosso que está rodando. Então, nós não estamos falando de algo que não é trivial. Por isso que, para mim, isso precisa de muito estudo de engenharia para que a gente possa avançar nesse sentido. E aí, Sérgio, acho que é assim, eu entendo, respeito e conheço o seu conhecimento de ferrovia. Eu sei, a gente não senta. Ninguém chega diretor do MRS sem saber com quem está falando. Então, eu conheço a sua história e respeito muito, mas há uma complexidade maior hoje dos nossos trens. Nós não estamos falando mais de quatro pares de trens. E não dá mais para rodar à noite, porque o sistema não é uniforme. Se houver qualquer problema na linha com o trem de carga, nós já perdemos a grade. Hoje, se há um atropelamento, deputado, e aí eu vou falar do acidente, nós temos que parar, esperar o MR chegar, se houver óbito, esperar chegar a Polícia Civil para fazer o laudo e liberar. Os trens ficam parados. E atropelamento, infelizmente, ocorre, apesar de que, na ferrovia, nós estamos falando de uma média de 10 atropelamentos por semana, no máximo, enquanto que, nas rodovias, a gente sabe o volume de atropelamentos que tem. Então, eu entendo que os deputados aqui de hoje e fora querem discutir a questão do atropelamento, mas é só pegar os índices de atropelamento na ferrovia que vocês vão ver que caiu quase 70%. Nós temos que fazer mais coisa para acabar com isso. E eu fico feliz de ouvir de Vossa Excelência que o senhor não ficou satisfeito com as minhas explicações logo na minha primeira fala. Que bom, significa que eu vou ter que voltar aqui várias vezes para discutir o meu projeto de renovação. Mostrar para o senhor que o que a gente tem de investimentos, além do que se fez até agora, são investimentos justamente para eliminar conflitos urbanos, para melhorar passagem em nível, porque tem um problema, o senhor colocou, por que esses conflitos urbanos existem? Porque as cidades crescem e as cidades abraçam a ferrovia. Não há um planejamento urbano. Nós estamos nas três maiores regiões metropolitanas do país. Eu não consigo controlar o planejamento urbano. Eu entro com uma reintegração de posse, muitas vezes a polícia não vai lá tirar, simplesmente porque não tem para onde levar. O prefeito não tem uma solução para aquelas famílias. Nós não conseguimos uma solução. Como é que eu vou simplesmente, muitas vezes, acionar o judiciário e não há como cumprir a ordem, porque não há nem para onde levar aquelas famílias que muitas vezes estão ocupando a faixa de domínio. Então, é preciso pensar soluções integradas. A gente faz um viaduto e a MRS só no estado de Minas, sei lá, fez algumas dezenas de viadutos ao longo desses 20 anos, mas depois, mais para frente, abre-se uma nova passagem em nível, porque uma nova comunidade chegou e está morando próximo ali. e o município não tem planejamento para receber essas famílias. Então, a gente tem que pensar isso como uma política pública e por isso que eu acho que é importante que esse debate seja feito na Assembleia. Essa é a casa do povo, Vossa Excelência representa a sociedade mineira e tem que chamar a minha atenção quantas vezes for necessário e me convidar quantas vezes for necessário. Mas eu acho também que a gente tem que pensar uma solução que não é demonizar a ferrovia de casa. Parece que nós temos uma história, nós temos um... Juridicamente, estamos trabalhando dentro dos nossos limites. Então, e mais importante que isso, é buscar essa solução de forma integrada. Eu até recebi aqui do Júnior, dizendo, pela valorização do projeto, trem é fundamental a elaboração de termos de cooperação para assuntos de comum do governo do Estado, dos municípios, do governo federal, iniciativa privada. Sim, foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse no começo. Eu acho que a solução para esses trens passa por isso, por uma... Vossa Excelência coordenando, chamando o secretário de transportes, chamando o diretor da MRS, chamando os órgãos judiciais e de assessoramento judicial, para que a gente possa achar essa solução junto. Não acho que há outro caminho. Nós temos que pensar isso conjuntamente. E quero ter oportunidade de discutir a renovação da MRS como empresa da MRS, não como uma ferrovia junto com as outras. Todas elas têm grandes projetos de desenvolvimento do país, mas cada um com as suas especificidades. E eu quero ter oportunidade, deputado, se a Vossa Excelência nos permitir, de vir, à medida em que avançar o nosso projeto de renovação, vir discutir várias, inúmeras vezes o que o senhor quiser com a sociedade aqui na Assembleia. Muito bem. Muito obrigado. Para além disso, nós iremos ao longo da ferrovia, a Juiz de Fora, onde vocês passam, nós teremos audiência, cobraremos da NTT que tenhamos também as audiências nessas cidades e também aqui em Belo Horizonte. Doutor Bambini e Doutor Carrato, doutora Daniela, nós entramos no jogo, nós não sabíamos o que tinha acontecido antes, qual foi esse acerto que foi feito para 4 bilhões e de onde tirar os 4 bilhões para antecipação da renovação por mais 40 anos e que esse dinheiro não ficaria em Minas Gerais. Iria para São Paulo, para um ferro anel de São Paulo e Minas Gerais não ficaria com nada. Eu não sei que entendimento foi esse, mas só que nós, como o doutor Valmir colocou, nós acordamos, o gigante acordou. Nós não vamos aceitar. Eu entendo perfeitamente, eu disse para o senhor, nós somos favoráveis à antecipação da renovação. Nós reconhecemos o papel importante das concessionárias, mas nós não vamos aceitar que o dinheiro de uma empresa que está legalmente instalada em Minas Gerais, gera empregos em Minas Gerais, retira a riqueza aqui em Minas Gerais, transporta essa riqueza, que essa empresa vá fazer uma obra de 4 bilhões para o ferro anel de São Paulo. Qual que é a razão disso? Que entendimento foi esse, foi construído e que nós, de repente, chegamos, já estava tudo acertado, estava tudo pronto. Por isso que a advocacia geral está com tudo, o Estado estava aqui presente com o secretário, a Assembleia Legislativa está, e a população de Minas Gerais, onde a gente vai, não consegue entender essa situação. É só isso, é só isso que está acontecendo. doutor Bambini, tem que ser construído outro entendimento, esse não serve para nós. Nós vamos, doutor Bambini, lutar contra esse entendimento. Nós não sabemos quem é que fez, nem interessa para a gente nessa altura, porque a coisa tem que ser mudada. E nós contamos com a advocacia geral, contamos com a população, com a Assembleia Legislativa, para defender os direitos de Minas Gerais nessa questão. Pois não, o senhor quer falar do doutor Bambini? Não, só se vossa silência me permita. Pois não, claro. Não há um projeto, nós não estamos destinando 4 bilhões de renovação da MRS para o projeto Ferro Anel em São Paulo, em detrimento do projeto de Minas. Nós não sequer avançamos na NTT ainda com o nosso plano de investimentos. A NTT estuda a demanda, depois a demanda ela faz um plano operacional, depois o caderno de operações a gente cria um CAPEX de investimento e cria, a partir da modelagem econômica financeira, um valor de outorga. É a NTT que decide o valor de outorga em cima do que vale a concessão. Nós estamos falando de mais 30 anos de renovação e esse valor de outorga vai ser dividido pelos três estados. Nós não operamos só em Minas Gerais, nós operamos também em São Paulo e operamos no Rio de Janeiro. E os três estados merecem investimento. E eu vou levar a contribuição de vossa excelência porque eu entendo que o senhor tem razão. O seu papel é brigar para que grande parte dos investimentos fiquem em Minas Gerais. e nós vamos construir uma solução em que haja uma distribuição também para o Estado de Minas Gerais. Se o senhor quer a minha palavra aqui, o senhor manda, eu obedeço. Não haverá uma priorização em relação a um ferro, não em relação a outro sem que a gente tenha investimentos aqui também no Estado de Minas Gerais. Isso o senhor pode ficar tranquilo, vossa excelência colocou como prioridade, mas não existe esse acerto. E quando o senhor acordou, e a Assembleia acordou para trazer isso, foi um momento oportuno, porque trouxe essa discussão para o nível federal. E hoje, no nível federal, nós estamos discutindo, ainda não abrimos a discussão dos investimentos, mas certamente vamos levar em conta o pleito de Minas Gerais. Muito bem, doutor Bambini, eu participei das reuniões em Brasília. O entendimento estava construído, doutor Bambini. E o mais grave para mim é o desconhecimento de Brasília e de Minas Gerais. Eu me lembro quando eu era secretário de Desenvolvimento Social de Minas, nós fomos discutir e aí, de repente, o rapaz do Ministério de Desenvolvimento Social fala que Minas Gerais estaria junto com o Espírito Santo. Como? O Espírito Santo tem 78 municípios, Minas Gerais tem 153 municípios. É tão... Eu estou olhando o seu mapa aqui, doutor Bambini? O senhor atravessa Minas Gerais, do centro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. O senhor passa, olha, talvez, 40 cidades? 44 municípios. 44 municípios. É quase que a metade do estado do Rio de Janeiro e mais da metade do estado do Espírito Santo. A Vale, 70% da linha está dentro de Minas Gerais. Então, não dá para vir com o entendimento no acerto. Eu fui a Brasília, na reunião da Comissão de Viação e Transportes. Estavam todos lá, a NTT estava lá, está tudo encaminhado, está tudo acertado, com uma audiência em Minas Gerais na questão da Vale. Uma audiência. Nós lutamos para ter mais audiências. E imagino que a MRS também, na cabeça deles lá, seria uma audiência. Nós não aceitamos. Ainda bem que o senhor já citou aí, é outro entendimento, vai ser outra questão e nós contamos com o senhor. Viu, doutor Valmir? Doutora Raquel, vigia lá, nós contamos com a advocacia. Pois não, doutor Valmir? Estaremos de prontidão. Pois é, muito obrigado. Então, vamos ouvir o Gerson agora, que agora nós vamos passar para a linha mineira. Eu queria, inclusive... Bom, mas tem uma questão importante aí, que é esse compartilhamento, viu, Flávio? Esse compartilhamento, nós estamos querendo entender um pouco, Sérgio, a linha que sai da estação central de Belo Horizonte e passa ali Calafate, Barreiro e chega até Brumadinho. Tem uma parte dela que é da VLI. E uma outra parte é da MRS. Não. Toda ela, até Brumadinho, é VLI. Não. Não, ela é o Zão de Barreiro, VLI. Microfone sempre, gente. Daniela. Daniela já invadiu o campo, não aguentou. Não é que eu falei que a linha não era dela. Ela invadiu o campo. Fala, Daniela, por favor. Se não, você vai... Boa tarde já, né? Tá. Obrigado, deputado John Leite, ao qual cumprimento. Ok, Flávio. Fica à vontade. Flávio Henrique Rodrigues Pereira, diretor de Relações Funcionais da VLI Logística. Gerente. 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 Na pessoa do deputado John Leite, cumprimento a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de contribuir com o debate. Ali, da região oeste, você vê a linha da Ferrovia Centro-Atlântica, é sempre ali na região leste, ela vem ali do... ela está vindo de Sabará, adentra a região leste, passa pelo centro de Belo Horizonte, sempre pelo contorno via expressa, ali ela faz um ramal grande que vai para a região oeste, adentra a região do Barreiro, ali a gente faz a nossa linha, faz a divisa de Belo Horizonte com Contagem, bairro das Indústrias Vila-São Paulo, depois começa a concessão da MRS. Na MRS, aí entra a Daniela, então. Do Barreiro até Brumadinho, MRS. Daniela de Resenha de Junqueira Belo, gerente-geral de Regulação e Relações Cionais da MRS Logística S.A. Sofreu o tempo todo, agora fala mais, Ana. Não, não, João Leite, obrigado, Bambini, meu diretor, já deu todas as explicações, é necessário. Tá bom, então, e vocês compartilham com a VLI quando vocês têm que fazer manutenção no orto? Isso, do Barreiro para frente, a gente paga direito de passagem para a VLI. Muito bem. Qual que é a possibilidade, perguntando, então, aqui, a MRS e a VLI, de termos esse trem metropolitano do centro de Belo Horizonte, passando pelo Barreiro e até Brumadinho? Vocês têm carga a partir do Barreiro já? A MRS tem carga a partir do Barreiro? Tem, toda essa explicação que o Bambini deu. Lá estão os terminais de carga que são que vão ao minério e que vão para o porto do Rio de Janeiro. E tem carga que a gente pega em ferrugem, pagando direito de passagem, desce no Barreiro, já entra na concessão da MRS. Tá bem, então, vamos... Menos complicado, então, vamos pegar do centro do orto até o Barreiro. É possível um trem de passageiros do centro de Belo Horizonte até o Barreiro? Deputado, uma questão que tem que ser muito colocada é a seguinte. Da região do Nova Sintra, Calafate e Nova Sintra, praticamente na divisa com o Barreiro, ali você tem uma faixa de domínio compartilhada entre FCA e CBTU. Toda a parte de infraestrutura está praticamente pronta, ela está pronta. Isso foi fruto de um convênio assinado no final dos anos 90, início dos anos 2000, e em qual o governo federal fez a infraestrutura. Então, você tem uma faixa de domínio já preservada, compartilhada. Infelizmente, ela está hoje com a superestrutura não instalada, ou seja, o lastro, o abrito, o trilho, os dormentes não foram instalados para o metrô chegar ao Teuro Barreiro. Então, hoje, você tem uma estrutura da CBTU que pode contribuir muito com esses debates aqui. a infraestrutura, canaletas, bueiros, tem muro, parte, boa parte está, infelizmente, vandalizado. Mas essa faixa é compartilhada com a CBTU. Então, da barriga... Você acaba de sair da sua linha e ir para a linha da CBTU, que não existe. Eu estou perguntando diretamente da sua linha, a sua linha que sai da estação central, por exemplo, até o Barreiro. É possível um trem de passageiros até o Barreiro? Como disse muito bem o Bambini na explanação dele, tudo é um entendimento com a NTT. Um operador logístico, a nossa concessão é de carga, tudo depende de um entendimento de um plano de Estado, de um plano de governo. Todos sabem que, pelo contrato de arrendamento e concessão, nós temos que ceder o direito de um operador logístico, caso tenha demanda de passageiros. No caso, são duas janelas. Ok, muito bem. Então, vamos para a linha mineira agora. Aí eu queria pedir que o Gerson pudesse falar primeiramente. Nós vamos falar de um pedacinho, o trecho final ali nosso, do Linha Mineiro, que vamos falar do Trem Rio-Minas, não é isso? Do Trem Mineiro? O Trem Rio-Minas, lá da ONG Amigos do Trem. Ok, isso mesmo. Que está lá praticamente pronto. Que aí é com a VLI. Com a VLI. Com a VLI. Então, por favor, vamos falar então dele. Na verdade, eu vou falar muito rapidamente, porque nós teremos que ter aqui alguém lá da ONG Amigos do Trem, mas, como eles estão passando por essa dificuldade ali com o seu presidente, está todo mundo envolvido ali para o tratamento dele, a gente está muito penalizado com tudo isso. Então, para não deixar em branco essa questão do Trem Rio-Minas, Flávio, as coisas andaram bem. O Paulo Henrique, toda hora ele elogia muito a VLI, a VLI ajudou... É uma coisa, mas não é. A VLI... Tem jeito, mistura mesmo. É, mistura. Então, a VLI, o Paulo tem uma gratidão muito grande, em todo momento ele declara isso, participou de todas as audiências, inclusive defende com veemência a renovação da concessão. Então, a ONG Amigos do Trem tem tido um resultado bom até aqui. Então, o Paulo conseguiu, o Paulo Henrique conseguiu que a rede de supermercados, Bramil, entrasse no projeto. A VLI cedeu, mais ou menos, porque depende da NTT, o uso das linhas, porque ainda está nas mãos da VLI, a concessão, precisa de um documento para autorizar. E, pelo que nós ficamos sabendo, está com algumas dificuldades, que a NTT está fazendo sérias exigências, os trens estão prontos, os vagões estão lá, são dez vagões ou mais, todos pintados já, todo formatado, com os patrocinadores, são três locomotivas, estão todas do jeito. Então, é um trem que vai sair de Cataguases, ou, ao contrário, de Cataguases vai fazer uma baldeação em Além Paraíba, lá pega-se uma outra locomotiva e vai para Três Rios. Então, é o trem Rio Minas que sai ali da região de Cataguases e vai até o estado do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios. Um projeto turístico muito interessante, passa por paisagens maravilhosas e realmente vai ser o primeiro trem de passageiro interestadual de turismo que nós teremos. Só que agora está esbarrando na questão da NTT. A NTT está fazendo algumas... Viu, deputado João Leite? A NTT está fazendo algumas exigências que são complicadas, está exigindo a troca de dormentes, está... É uma série de coisas que eu não posso falar com detalhes, porque, como eu estou envolvido naquele setor ali de Viçosa, o projeto é o trem das Serras de Minas, só para que todos entendam, nós temos dois projetos ali de turismo e que vão se interligar. O primeiro... já existe o de Ouro Preto à Mariana, que é a Vale, a Vale, a Vale que patrocina. Ouro Preto e Mariana, a gente mantinha a operação, hoje a operação e manutenção toda é da Vale. Isso. É, isso aí. Sempre levou, era da Vale, mas a operação era da FCA, corpo técnico é FCA, hoje o corpo técnico é todo da Vale. Isso. E nós mantemos o São João Del Rey Tiradentes, assim como todo o complexo histórico entre as duas cidades, ferroviário. A FCA, ela mantém, opera e cuida do direito. Um grande sucesso, porque é um projeto que é muito visitado ali, são um milhão de pessoas todos os anos em Ouro Preto, e uma das ideias da revitalização da Ferrovia Mineira é revitalizar Belo Horizonte, Ouro Preto, que é uma demanda também maravilhosa para a gente tirar esses carros. Bom, isso é uma outra história. Então, a gente ligaria, então, Belo Horizonte, Ouro Preto, com um trem de turismo, em Ouro Preto, Mariana já tem a Vale que opera ali, de Mariana, passando por Acaiaca, Barra Longa, chegando até Ponte Nova, descendo Viçosa, Cajuri, Coimbra, desce a Serra de São Geraldo, Rio Branco, Ubar, Astofo Dutra, parando em Cataguás, Dona Eusébia, parando em Cataguás, ligando com o trem Rio Minas. Então, nós teríamos o trem da Serra de Minas, o trem turístico Belo Horizonte Ouro Preto, o da Vale Ouro Preto Mariana, depois o trem da Serra de Minas, ligando ali de Mariana até a cidade de Cataguás. Esse é o nosso sonho, a revitalização da linha mineira. Mas o trem Rio Minas, que é o principal objetivo nosso aqui, essa discussão, está enfrentando essa dificuldade com relação ao NTT. Ontem, nós elogiamos muito a NTT aqui, que a luta com a NTT é muito grande, em todos os aspectos. A gente não consegue ter um diálogo que a gente... Por que essas exigências? Por que fazer, depois de todo esse sofrimento, fazer as exigências que a NTT está fazendo? E pouco anda. Quer dizer, já está tudo pronto para esse trem começar a circular. E agora vêm essas exigências, que o André poderia falar mais alguma coisa sobre isso, e que nós ficamos, assim, inconformados com isso tudo. Porque a luta é grande. Ninguém ganha nada com isso, Flávio. Você sabe disso. Você sabe da nossa luta. Você tem acompanhado. Quantas vezes eu já te amolei? Sempre nos recebendo muito bem. Zé Osvaldo, aquele jeito carinhoso, educado, para nos atender. Mas a luta é grande, porque a gente entende todo o problema que o Bambini falou aqui. A nossa cultura é essa. O jeito de fazer foi até aqui, foi agora. Mas nós estamos mudando isso. Quem diria que, desde 2013, quando você me recebeu pela primeira vez lá, quem diria que ia dar isso tudo que deu? Ainda bem que deu. Mas é isso que a gente gostaria de ouvir depois, mas eu gostaria que o André falasse mais alguma coisa sobre isso, as questões dessas exigências da NTT, que não está deixando a coisa sair. Eu creio, Gerson. Nós já tratamos um pouco, então, da questão de Além Paraíba, e aí o André podia falar, ouvei alguém em nome do pessoal lá, do César Mori, falar um pouco sobre o trem lá de Lavras. Eu estou liberando o doutor Bambini e a Daniela para eles se recuperarem, almoçarem, e agora Carrato também, liberá-los, mas solicitando o doutor Filipe, doutora Cristina, para que elabore um requerimento, solicitando que a MRS, se possível, elabore um projeto técnico do trem do Belvedere ao Iotim. É a solicitação que nós fazemos, doutor Bambini, vamos encaminhar, será um requerimento, demorará um pouco a sair, porque temos que aprovar, hoje não temos coro, e temos que aprovar depois na Comissão de Transportes também para encaminhar, mas fazemos essa solicitação, pedimos que o senhor analise, analise junto lá, doutor Carrato, doutora Daniela, lá com a direção da MRS. Tem alguma coisa que te interessa sobre a MRS? Tem a questão logística, que tem a escoação do país, que é o Porto Açú. Eu acho que as pessoas esqueceram de mencionar aqui que é o maior porto da América Latina. Maurício Vitor, presidente da entidade Transvida Minas Gerais. Eu sou nascido em Carangola, atualmente estou residindo aqui em Belo Horizonte. Está bom, Maurício, eu só quero saber, esse trecho é da MRS? Não. O trecho para o Açú não é da MRS, é da linha que o Gerso tratou agora. Então, a VLI vai tratar dessa matéria, pois nós estamos liberando o doutor. Pois não, pois não. Depois, só concluir, por excelência, o senhor está trazendo essa matéria histórica aqui no Brasil, porque a construção de trem no Brasil foi a linha Leopoldina, Então, Carangola foi marcada por essa história de desenvolvimento social. Muito bem. Nós vamos tratar com o Flávio da VLI, Carangola está inserido isso. Eu queria resgatar, porque Carangola pertence à região produtiva de café, e nós também temos o Parque Nacional do Caparaó. Nós temos ali encontros turísticos, que tem ali Caminho da Luz, trem de Minas, que é muito interessante, vêm pessoas do exterior do país aqui para conhecer a nossa riqueza, a nossa cultura mineira, a comida típica, que tem frango com quiabo lá, com angô. O pico da bandeira, Alto Caparaó, um abraço para todos de Alto Caparaó. Obrigado. Antes de liberar, então, nós vamos ouvir o Nelson de Melo Dantas Filho, diretor da ONG TREM, tratando a MRS. Pois é, eu faço parte de algumas instituições, a Sociedade Mineira de Engenheiros, a ONG TREM, a BOTC, a Organização Brasileira de Operadores de Trens Turísticos e Culturais. E é uma relação meio esquizofrênica, que a gente precisa de políticas públicas que vão assegurar os trens de passageiros de agora e para o futuro. E, do outro lado, a gente está pegando sobras e restos do transporte, material rodante, ferrovias que estão sendo abandonadas. Mas, enfim, enquanto a gente não consegue o trem de passageiros, estão brigando pelos trens turísticos, vamos fazer uma provocação já agora de um trem cultural, talvez janeiro, já agora, para Inhotim ou para Lafayette, vamos fazer uma provocação dessa? Você acha, Bambino, não dá para a gente fazer um trem de uma efeméride qualquer para janeiro, fevereiro? Mas existe locomotiva, é carro de passageiro? Vocês não têm como conseguir esse... É carro de passageiro. Os que a gente tinha, todos os que nós tínhamos recente, nós restauramos e doamos até para... Inclusive para a ONG. O Paulo teve, levou, a gente fez o transporte da Litorina, que, infelizmente, não se viabilizou, mas eu não tenho. O meu transporte é de carga. Quem tem, e a gente até estava conversando, estava conversando com a procuradoria aqui, existe, e eu me disponho a fazer isso, a gente tem lei de incentivo à cultura, há uma série desses carros de inox, que estão, inclusive, no Horto, o deputado senhor falou que foi votado. Nós fomos ao Horto. O Horto e sabe disso. A MRS se dispõe, num acordo que eu pedi para que a procuradoria capitaneie, de a gente poder vender o que é sucata, que já perdeu o valor, e segurar o que é bom para a gente fazer restauro. Assumo de pronto, de público, porque o compromisso de ajudar no restauro desses bens, como já fizemos com bastante coisa, fizemos em São Paulo, fizemos recentemente em Minas, com transporte das litorinas e tudo mais. Então, é óbvio que nós temos uma preocupação, mas não é o nosso know-how. Eu não sei transportar passageiro. Mas a gente já fez operações, até em parceria com a VLI, quando foi fundada a ONG Trem, na época ainda era FCA, a gente conseguiu esses vagões, a gente fez uma operação entre Belo Horizonte e Raposos. Seria complicado, essa litorina, vocês ajudarem no translado de onde está hoje? A gente teria que pensar operacionalmente. Se o senhor quiser, depois nós deixamos os contatos e pensamos uma possibilidade. Ótimo. É claro que isso tudo tem que fazer uma análise de estudo operacional, nem sei onde elas estão. Mas assumo o compromisso aqui de restaurar os carros que for necessário para, eventualmente, outros transportes ocorrerem ou até mesmo para irem para museu, como a gente tem feito em alguns lugares. Muito bem, muito obrigado. Então, nós estamos liberando a MRS, por enquanto, por enquanto está liberada. Agradeço a oportunidade, deputado, e parabenizo, V. Exª, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto às ferrovias. Muito obrigado, Dr. Bambim, Dr. Carrato, Dra. Daniela, muito obrigado. Passa a palavra, então, ao André Atenuta para que ele faça, então, o levantamento e depois o Flávio possa responder. Nós estamos tratando... Só um pouquinho, André. Pois não. Nós temos aqui também conosco a... de formiga. Fabiana? Pois é, de formiga também. Formiga VLI também. Sim, trecho. VLI também, depois também, depois do André, você falará para que ele possa... E temos também o Bruno, de Santos Dumont, que tem uma proposta de um trem interno lá dentro da cidade de Santos Dumont. Dentro da cidade. Mas aí é MRS. É, mas é uma linha que eu acho que não teria interferência com a operação deles, não, eu teria. Pouco. Tá bom, depois você vai falar, aí nós vamos encaminhar para eles. Mas aí, André, agora... Então, nós vamos levantar aqui questões a respeito desses dois trens turísticos, dessas duas propostas de trens turísticos que existem em Minas Gerais atualmente, que estão com discussões avançadas, mas que não conseguem se concretizar. tem o trem turístico que vem sendo chamado de trem Rio-Minas, que é aproveitando lá de Cataguases, além Paraíba, Cataguases, Recreio, além Paraíba, Sapucaia, Três Rios, que era uma linha que a VLI transitava com bauxita, e parou esse trânsito em 2015, e, a partir de agora, toda essa bauxita vai de caminhão, então, jogado na Rio-Bairro. E temos também em discussão aqui uma outra linha turística em vias de concretização, que é uma linha atendendo Lavras, Três Corações, Varginha, que também era uma linha operada pela VLI, que também abandonou os clientes dela, que existiam, esse aí já foi há mais tempo ainda, lá para 2012 ou 2013, não sei exatamente. Ela abandona o que tinha de demanda ali, nessas linhas. Bom, o que acontece? Por exemplo, o Paulo Henrique, é o titular desse projeto do Rio-Minas, lá de Cataguases, com a ONG Amigos do Trem. E o Paulo Henrique conseguiu viabilizar um investidor, e foram comprados os carros que pertenciam à Vale, reformados, e foram conseguidas, junto à VLI, duas locomotivas, e está tudo, então, semi-pronto para rodar nessa linha, mas começa-se a ter problemas de outras ordens. E, no caso do Paulo Henrique, os problemas são exigências, cada hora a NTT vem com uma exigência diferente, em cima desse projeto, com exigências que não existem em lugar nenhum do mundo, do tipo, por exemplo, a NTT quer que siga um batedor, um alto de linha batedor na frente do trem. Enfim, são dificuldades criadas, se o histórico da NTT é esse, é sempre ou não, assim, desconsideração com propostas que são colocadas de trens turísticos, e, em geral, também, criação de dificuldades inexistentes. Agora, uma das dificuldades que a NTT colocou para o que esse trem do trem de Minas rode é que sejam substituídos 90% dos dormentes da linha, são 150 quilômetros de linha, não é isso? 150, mais ou menos. que 90% dos dormentes sejam substituídos. Ora, pode até ser necessário substituição de alguma coisa em algum trecho, mas, certamente, 90% dos dormentes estarem sem condições, essa linha já não podia estar recebendo trem de cargas há muito tempo atrás, porque, certamente, isso não procede. Agora, de qualquer forma, essa linha, a titular dessa linha é a VLI, que teria que estar mantendo essa linha em condições de uso, em condições de tráfego, desde o momento em que parou de circular, porque esse, afinal de contas, é o contrato. mas parece que está instituído uma situação que é a seguinte, é mais negócio para essas concessionárias abandonarem a linha de qualquer jeito, porque a cobrança em cima da manutenção das condições operacionais da linha, como está no contrato de concessão, que ela deve manter isso o tempo todo, até que devolva, me parece que essa cobrança é tão inefetiva, tão só para inglês ver ou só uma letra borta ali no contrato, que nem Ministério Público, nem Governo, nem ninguém consegue fazer a VLI cumprir o que está no contrato, que elas abandonam, não dão manutenção, dão lá um alto de linha para cá, para lá de vez em quando, e no máximo, como é o caso dessa linha de Cataguase, mas a manutenção mesmo é a coisa, de fato, realmente, já estamos aí há três ou quatro anos sem uso e sem manutenção, então a linha realmente começa a se degradar. Então, esse é um problema que é fato, a linha vai se degradar, está começando a se degradar e a operação realmente fica comprometida, mas ajunte-se a isso a questão dessas exigências descabidas da NTT. E o outro projeto que nós estamos discutindo aqui também, relativo à linha da VLI, outra linha da VLI, é a Lavras Três Corações Varginha, que também foi parada de circular desde 2012 ou 2013, não sei, e que também a manutenção da qualidade da linha não, a manutenção não vem sendo feita já há um bocado de tempo, então já houve episódios de roubo de trilho, episódios de desaparafusar os parafusos, etc., talas, etc., preparando para roubo posterior. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, fala-se que vai entregar uma linha para um operador que vai fazer um uso turístico ou short line, etc., mas a linha é entregue em condições que o cara não consegue mais entrar, é o caso, por exemplo, de Lavras Três Corações Varginha. Hoje, se quiser rodar uma máquina, embora o circuito até tenha máquina agora, foi cedida pelo DENIT, pela VNI, em conjunto lá, mas a linha já não apresenta condições de você levar uma máquina até Três Corações, porque a manutenção não é dada. E aí, nem Ministério Público, eu vou repetir, nem Ministério Público, nem Governo, nem ninguém consegue fazer a VLI manter a linha que ela deveria manter. Se ela quer devolver, ela tem que devolver em condições de uso normal, é o que está no contrato. mas não se consegue fazer isso, ter essa manutenção adequada. Então, é um impasse. Você está devolvendo a linha para um outro operador, mas você devolve em condições que são problemáticas e aí não pode rodar, e aí, se não pode rodar, a linha deteriora mais e aí nós vamos chegar num ponto, vamos devolver, paga uma multa, essa multa vai sumir e não vai voltar para arrumar a própria linha. Então, esse é um impasse que tem que ser resolvido. Essa questão da devolução de linhas ou da saída dessas concessionárias de linhas, essa coisa não pode continuar se dando como se deu nesses 20 anos e que nos levou onde nos levou. Quer dizer, nós perdemos praticamente dois terços da malha concedida, elas estão praticamente intransitáveis por conta desse tipo de modelo de devolução e que não se consegue fazer essas empresas constitucionais cumprirem o que está no contrato. Então, esses dois projetos de implantação são importantes, mas eles estão num impasse por conta da qualidade da linha que está sendo entregue. é um dos impasses que está nessas duas implantações. Então, eu queria dizer isso. Vamos ouvir a Fabiana agora, tem um microfone próximo de você. Doutora Raquel, ajude a Fabiana aí, por favor. Fabiana, Carlos Almeida, presidente da associação nos trilhos de Minas Gerais, de Minas, Formiga, nos trilhos de Minas, Formiga, Centro-Oeste, Mineiro. Formiga, Centro-Oeste, Mineiro. Não sei se o deputado ou todos aqui que estão presentes conhecem, a minha cidade, conhecem a minha região. Muito. Se eu não tinha nem nascido, eu já tinha ido lá. Sou tão nova assim, não. Será? Primeiramente, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui representando a minha cidade, representando o trabalho da comissão, dentro de tudo, o tema da audiência de hoje, resgate do trem turismo. E eu queria começar fazendo a menção ao projeto da Comissão de Justiça do deputado João Leite, de número 5190,18, onde ela lhe prevê o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado. Devemos trabalhar dentro dessa premissa. Creio também que a Constituição, dentro desse reflexo, ela foi surgida, até porque tem a preservação, ali no seu artigo primeiro, das linhas como patrimônio cultural, determinando ainda que o Estado apoiará as entidades interessadas, tem muitos colegas meus que presentes, com esse mesmo objetivo, na realização de ações de salvar e resguardar, nesse sentido, de tomar medidas para a viabilidade desses projetos. Eu sou da cidade Formiga, a VLI que trabalha ali durante muitos anos, a sua subsidiária, que é a Central Atlântico, que também faz parte da nossa cultura e do nosso cotidiano, na verdade. E espero realmente que a preservação da nossa cultura, patrimônio histórico seja destinado às ferrovias, mediante o tema primordial da comissão, que é a permanência desse dinheiro, desse recurso, ficar em Minas, para que ela seja investida na sua ferrovia cultural das cidades municipais, que já vem de um governo decadente, vamos dizer, no sentido de falta de recurso e investimento por si próprio. E também espero que a renovação, essa renovação antecipada, seja feita com as devidas atualizações do equilíbrio financeiro, para que ela trabalhe o interesse público juntamente com os benefícios dos municípios, da população, os benefícios e interesses das empresas de forma cultural e também de forma turística. E não podemos negar que o trem é de alto quilate e calibre de cultura. o trem, por onde ele passa, ele surge cidades, surge vilas, surge vales. Então, o trem é resgatar o trem, é resgatar também cultura, valores que foram perdidos, valores estes que nossa sociedade, que nossas famílias, que nossas crianças têm que resgatar têm que resgatar na sua vida. Então, resgatar o trem é resgatar a cultura, é resgatar valores. A VLI, que tem, dentro do próprio nome, que tem seu valor logística integrada, e que essa logística não seja diferente de um capitalismo, que essa logística seja um recurso produtivo, cultural, para a sociedade e as cidades que ela lhe trabalha. Também tem a VLI, que tem seu slogan como para o mundo com novos valores. Então, trabalhar, resgatar o trem dentro de valores, dentro da cultura, não tem como essa renovação, esses contratos administrativos trabalhar de forma diferente. ela tem que trabalhar dentro desses princípios, até porque os princípios de contrato, os princípios gerais de contrato, ela não pode estar acima da nossa Constituição, que esse ano completa 30 anos. Ali nós temos direitos e garantias que nos dão direito à saúde, à geração de emprego, renda. Então, que os contratos, essa renovação, não fique acima dos princípios, dos princípios gerais que a Constituição deve reger, que não fique simplesmente um contrato bilateral, mas que seja um contrato trilateral, onde a empresa ganha, o Estado ganha, mas que a população e os benefícios também não saiam perdendo, sem investimento. Bom, deixa eu falar um pouco de formiga. Estou interessado em saber como é que está a estação, as linhas, como é que está lá. Nós temos a VLI, que travega lá, não temos tido muitos problemas com incidentes, com acidentes, isso tem corrido normal, apesar que a prefeitura ainda faz, custeia as guaritas. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, Flávio? Só para fazer uma parte, deputado. Pois não, pois não, Flávio. Formiga é a nossa rota do calcário. A gente faz o carregamento do calcário na cidade de Arcos e esse calcário vai para a CSN na região de Volta Redonda, Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Formiga é uma cidade que a gente tem um problema grave de conflito urbano, que são várias passagens de nível. Muitas passagens de nível em ruas e avenidas que são subidas, verdadeiras ladeiras, a gente tem uma parceria com o município, o prefeito disponibiliza os canceleiros em algumas passagens de nível. A prefeitura que arca. Inclusive, hoje, nós estamos tendo uma reunião com uma equipe lá, técnica e institucional, com o prefeito para fazer a revitalização de quatro passagens de nível, ainda esse ano, e vamos fazer mais algumas no ano que vem. Você pode me confirmar, já conversei com o José Osvaldo, que sempre me atendeu com muita prestidão, Marcelo também. Foi uma informação que eu obtive do DENIT, e que, para 2020, parece que vai ser interrompido ali a passagem do trem. Será feito um contorno que não passará o trem dentro da cidade? Parece que é um projeto que já está sendo encaminhado com data prevista para ser concluída em 2020. Então, se você depois se confirmar essa informação, mas eu já conversei com o José Osvaldo, ele já me confirmou que tem esse projeto, sim. Pode ter um projeto dentro do programa de segurança ferroviária do DENIT, que chama Proceferro, inclusive o próprio DENIT já esteve aqui e explanou sobre isso, a gente tem que confirmar a viabilidade do projeto executivo e a viabilidade de orçamento. Pode ter esse projeto dentro do programa, está, João? Seria um contorno de formiga? Isso. E as linhas que estão dentro da cidade ficariam para o transporte de passageiros? É isso, Fabiana? Vocês estão reivindicando? A minha preocupação seria que essa paralisação da empresa levaria ao abandono dessas linhas, que eu acho que é um tema que foi mais falado e discutido aqui na região. Então, a gente já trabalhando nessa premissa e para que isso não aconteça, eis que o representante da MRS colocou muito bem como colocar um trem passageiro na mesma linha de um trem à carga, evitar choques, acidentes, e isso nós não queremos de maneira alguma. Então, tendo essa paralisação, eu vejo a viabilidade, sim, e que estou requerendo perante a comissão, perante a empresa, esse projeto turístico para a formiga. Claro, aqui, os nossos colegas estão muito à frente, já tem o trem, já tem, eu ainda não, nós não temos ainda quase nada, só a vontade, a esperança de nossos sonhos realizar, mas é que quero deixar claro aqui o interesse da nossa cidade, o interesse da minha associação para que trabalharmos juntos, e a palavra que eu quero colocar aqui nessa audiência é integração, que haja integração entre as ferrovias para que elas possam trabalhar junto, para evitar o que foi falado muito ontem de investimento cruzado, não é? Isso mesmo. Onde os estados estão, no momento, brigando pelos recursos, e que isso não interfira nos nossos sonhos de ter o nosso trem turístico aqui, e também colocar a palavra turística e a importância, não sei se tem algum representante da Secretaria do Turismo aqui, a importância, o que é o turismo para uma cidade mineira, o que ela promove? Eis que ela promove ali a formação da economia e da sociedade, ali nós não temos muita indústria, até porque não é uma cidade que não tem tanto potencial, mas eu posso garantir para vocês que ela é uma cidade que tem potencial pelo turismo. Assim, o turismo pode promover a inclusão social, pode gerar oportunidade de emprego e renda, e que a Secretaria também de Turismo distribui essas receitas na geração de oportunidade e negócio para todas as cidades mineiras, que teve um estudo em 2014 da Fundação João Pinheiro, no nosso estado, com 853 cidades, apenas 1% tem a sua economia voltada para o turismo. É muito pouco. Claro, toda cidade, para trabalhar no turismo, ela tem que ter seu atrativo. Então, ela não pode... Falar que uma cidade vai ser turística sem nenhum atrativo é jogar dinheiro fora, perder tempo. Então, mas achamos que, como a Secretaria trabalha em circuito, e que o circuito ferroviário trabalha com essa integração e com essa mesma finalidade, de a gente gerar esse atrativo, gerar esse turismo, gerar emprego, gerar o resgate da cultura e da história, dos valores que estão perdidos e que podemos, trabalhamos juntos, parceria entre o privado, o público, aqui posso mencionar o Ministério Público, o DENIT, o CODEMIG, as empresas públicas e privadas. E, dentro da responsabilidade, também tem a resolução da NTT, a resolução de 359, 2003, onde é uma resolução que faz a profunda oportunidade, legislação no progresso de trem e turismo. Então, é uma resolução que tinha que estar sendo estudada juntamente com essa renovação, essa renovação antecipada, não poderia ficar de fora. Então, tem algumas legislações, pelo que eu tenho percebido, estou começando agora a participar, eu não sei como está o andamento da fiscalização, temos aqui nossos órgãos competentes para isso. Será que essas legislações de fazer o trem e turismo, de investir no trem e turismo, está sendo aderida às clausas dos contratos administrativos dessas renovações antecipadas? Teremos que ter esse cuidado, teremos que ter esse preceito, esse princípio, no mínimo, esse princípio, no mínimo. Então, a primeira, finalizando, vejo que progredir, progresso, o trem e turismo tem sua parte, sim, não é civilizatório, mas o progresso pode ser visto como o trem, eu vejo como o trem turístico, porque, por todo que o turismo, as empresas, o empreendimento turístico pode trazer para a economia de uma cidade, de uma pequena cidade, porque as pequenas prefeituras, elas não têm buscado tanta, não estão tendo tanta criatividade, na verdade, para buscar essa renda. Também fazer, pedir o apoio e a integração da VLI, a Vale também, para que nos apoie nesse projeto, trabalharmos juntos, tenho recebido bastante atenção do José Oswaldo, também conto com a sua atenção, Flávio, para que nós possamos trabalhar junto e viabilizar esse projeto, que é um projeto onde todo mundo ganha, é um projeto que é para fazer história, e é um projeto que é para fazer valores, e que essa logística dessa reunião não fique principalmente em falas, que fique simplesmente em vídeos, que ela realmente entra nessa renovação antecipada, e que sua prática executória, eu vejo os colegas tendo a dificuldade de executar, de colocar em prática excesso de burocracia, que isso seja afastado, que eu acho que teria que ter um consenso acima de tudo, e um estudo, uma pesquisa, quais são os valores de hoje em dia, o que vale mais, é claro que a vida vale mais, a vida do ser humano vale mais, ter segurança vale mais, mas para nossas famílias, para as nossas crianças, a cultura, resgatar o trem é importante. Então, neste momento, como eu representando Formiga, eu peço deferimento para que a nossa cidade entre nesse projeto, e eu só agradeço, muito obrigada. Muito bem, obrigado. Vai pensando aí, Flávio, quantos quilômetros que a linha de vocês passa pelo centro de Formiga, são quantos quilômetros? Não saberia te dizer nesse momento, não. Mas deve ser um longo, cinco, cinco, oito, dez quilômetros, nessa média. Que seria uma linha que poderia ser utilizada até para transporte de passageiros dentro da cidade, se tivermos realmente esse projeto que faria o contorno de Formiga. vocês têm muitos problemas de Formiga de... Acidentes. Não, não acidentes, mas conflito urbano. Lá a gente tem muita passagem de nível. Muita passagem de nível. A gente tem muita passagem de nível, temos uma parceria com a prefeitura que a gente tem os canceleiros cobertos pelo município. A linha passa por Arcos e depois vai a Formiga? Arcos, Formiga. Muito bem. Até Barra Mansa. Até Barra Mansa. Deputado, é só importante ratificar a questão do projeto. O projeto, se ele estiver realmente no Procefer, ele é de responsabilidade do DENIT. Então, a gente tem que verificar melhor as informações técnicas aí no programa. Vocês estão dando serviço para a doutora Cristina Magalhães. Nós vamos elaborar outro requerimento solicitando ao DENIT informações sobre o projeto do contorno de Formiga. tem um link no site do DENIT que chama Procefer. Pode ser feita a consulta lá também. Pronto, mas nós queremos solicitar a informação oficial sobre esse projeto. Vamos dar a palavra ao Bruno Carlos Ferreira Hauk, estudante lá de Santos Dumont. Nós sabemos que, depois do doutor Luiz Eduardo, mas nós sabemos que não está ligado à VLI, mas vamos ouvir o Bruno para que a gente possa até saber qual é a proposta dele. Pois não, Bruno? Fale próximo ao microfone para a gente te ouvir direitinho. Melhorou? É isso. João Leite, muito obrigado pelo convite. Os amigos que eu fiz há pouco tempo, Gerson, André Tenuso também, muito obrigado por essa oportunidade. Bem, o que eu vim propor aqui, é interessante ver esse debate a respeito das concessões, que talvez parece que está dividido em dois lados, já tem carga versus passageiros. Porém, eu vim trazer uma visão talvez um pouco diferente. É fato que nós, o sistema ferroviário, não só de Minas Gerais, mas brasileiro como um todo, tem deficiências. Sim, elas existem, são muitas para se enumerar. Então, eu vim propor, como o deputado mesmo disse, eu sou de Santos Dumont, eu cresci lá, na verdade, hoje eu moro em Juiz de Fora, e lá, não sei se os senhores sabem, lá tem um Instituto Federal que tem cursos voltados para a área metroferroviária. Eu sou um desses alunos. Enquanto eu estive lá, até a colega ali mesmo falou, eu era aluno desse curso técnico, houve também uma notícia. Vou só primeiro passar aqui. Eu vou chegar na notícia. Mas, primeiro, eu vou começar com algumas perguntas, que acho que algumas boas delas foram feitas aqui também, nessa casa, hoje. Então, como inserir jovens sem ser formados no setor ferroviário? Hoje é uma deficiência que eu, é uma pergunta que eu faço, porque, na época, eu tive essa dificuldade. Preservar a história ferroviária também. promover o sustentável de linhas desativadas. Expandir e melhorar o sistema ferroviário nacional. Investir em pessoas. Então, o colega da VLI, você me desculpa, eu esqueci o seu nome. O Flávio. Eu sei que a VLI tem um programa muito bom de inovação, que eu chamo Inova VLI. Parabéns, isso é muito bom. Mais uma vez, eu aproveito e agradeço a VLI, pena que o Bambini também não está aqui. A MRS também tem um programa de inovação muito bom, que chama Ideias em Ação. Agradeço aos dois, porque, enquanto eu fui aluno, a VLI e a MRS receberam o nosso como alunos de braços abertos. Apresentaram as suas oficinas, mostraram um pouco da sua operação, que foi fundamental para o curso. Eu apresento para vocês o que eu batizei de E-TREM. Para todo mineiro, E-TREM. Então, por que não E-TREM? O que seria esse E-TREM? Vocês desculpem, eu não fui nem um pouco humilde, mas é verdade, até onde eu pesquisei, seria a primeira ferrovia escola das Américas. Como a colega falou de Formiga, lá também teve um estudo a respeito do contorno ferroviário da cidade. Quando a linha ia embora, eu fiquei, poxa, eu cresci vendo o trem. Era pequenininho quando a rede era privatizada, lembro pouca coisa, mas, assim, poxa, o que dá para fazer um uso bacana dessa linha? Pensei, poxa, só dependendo de onde é que saiu o contorno, o turismo fica complicado quando você está em uma paisagem urbana onde você, de um lado, você tem tal a lúdia e do outro lado, o fundo de casa. Não é nada bonito? Prosseguindo ali, o que seria consistida essa escola ferroviária, essa ferrovia escola? Seriam práticas existidas em operação e manutenção ferroviária. Consequência disso, fomentação de novas mentes para o setor. Redução de cursos e treinamentos para as operadoras. Eu já sabia que tanto a MRS quanto a VLI fazem o treinamento, abrem cursos, fazem o treinamento de capacitação e é remunerado esses alunos. Fomentar riquezas para o município. No caso, estou propondo para Santos do Morpo. Pode ser que tenha outras cidades que tenham possibilidade de receber um projeto parecido. Turismo, cultura e preservação de destaque nacional. Aqui coloquei a inspiração, não sei se vocês sabem, dessa pequena ferrovia lá na Hungria, chama-se Mexvazut, na Hungria. A tradução livre seria Ferrovia das Crianças. Essa ferrovia foi construída na Hungria, acho que em torno de 1947 ou 1949, num parque com específica finalidade, de treinar jovens para a empresa para trabalhar na ferrovia. Como lá no caso o operador ferroviário é estatal, fica mais fácil. Mas não quer dizer que ir para cá seja impossível, eu vejo assim. Então, ele alguns, só algumas características técnicas dela, a extensão, 11,2 quilômetros, ele opera sete estações, mitola de 760 milímetros, próxima de São João del Rey. E o interessante é assim, os alunos fazem parte de toda, é assim, uma atividade extracurricular. Os alunos frequentam as escolas, têm um desempenho acadêmico normal, quase notas, enquanto a partir dos melhores alunos são selecionados para poder atuar nessa ferrovia escola. Os alunos fazem todas as partes assistidas, só a condução do trem que é feita para o adulto, mas a parte de passar de passagem, coletagem de bilhetes, venda de passagem, gestão, é feita por crianças supervisionadas. Aqui, só um diagramazinho de como é que funcionaria isso. Poxa, mas você, Bruno, você está falando do E-Trem, você está falando de FET, você está falando de empresas, você está falando de associações. Eu criei um... eu percebi que precisava de um órgão central, alguém que escutasse as entidades, percebesse o que elas precisavam, entendesse as empresas também o que elas precisavam, principalmente, eu tenho que pegar também a parte do E-FET, que tem uns alunos que tem formado, mas está com essa inserção, dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Quais seriam os produtos que desenvolveriam disso? através da mobilidade urbana na cidade, por conta dessa operação, desse trem no perímetro urbano da cidade, seriam ferroviários qualificados, e estudos técnicos de viabilidade, se o caso fosse possível de outros projetos turísticos culturais, quem sabe até mesmo participar de projetos de trem de passageiro no futuro, entre outras coisas. Bruno, só interromper o momento... Fique à vontade. Para registrar a presença da deputada Celise Laviola aqui no nosso plenário, ela que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Pois não, continue. Sim, obrigado. Aqui nós temos uma imagem do Google Earth, da vista superior do município de Santos Dumont. Então, vocês podem ver que é realmente bem adensado e, principalmente, o crescimento, se der igual o Bambini falou, ao redor da malha ferroviária. Provavelmente, o contorno, eu não tenho certeza, eu não tenho informação com clareza de onde até onde ela iria. Mas, com certeza, eu contornaria essa marca em verde. Aí, eu coloquei uma imagem da fachada do atual funcionário. Essa marca verde aí é a ferrovia hoje. É a ferrovia hoje. Ela passa desse jeito em Santos Dumont. Sim. A MRS. MRS. Ela faz essa curva dentro da cidade. Sim. Pois não. Continua. Como eu estava falando, eu sinalizei um ramal que puxa para as oficinas do quarto depósito, onde ali no canto inferior vocês podem ver uma imagem da fachada. Hoje ela está em reforma, essa foto é antiga. Isso. O quarto depósito, onde tem os vagões parados, que foi citado aqui também. Ali tem também uma pequena projeção em 3D quando eu comecei o projeto. Eu montei a fachada com o trem parando na frente. tem esse espaço ali. E ali seria, mas, assim, uma estação. Tem o governo de Santos Dumont. Isso. Que hoje se encontra revitalizada. Tem até uma parte de um projeto, que está até ali, às vezes, a Leone com os carros de passageiros do restaurante Trem de Prata, quando ele se apuniciona, de forma estática, mas já deu uma melhorada no ar da estação. Então, o projeto inicial, quando pensei no contorno, foi o seguinte. Eu conversei com o diretor do campus do Santos Dumont, o senhor André Diniz, conversei com o Fernando Paulo Canesco, o coordenador do curso de manutenção metroferroviária. Apresentei o projeto, eles gostaram do projeto. Só que, quando apresentei, foi nisso, pensando no... Os dois funcionam. Repete, repete no microfone, porque o André não está sendo... Nós estamos para mais de 300 cidades, teve a assembleia, está transmitindo, e o André falou ali, e ninguém ouviu. Então, explica, lá onde ele mostrou, é o pátio, não é mesmo? Isso, é o pátio e a escola. Muito bem. Ali para frente, eu vou contar um pouco, uma breve história do instituto, como é que ele chegou a ser instituto, aí vai ficar mais claro de entender. Mas é isso que ele falou, totalmente correto. Ali nós temos a fachada, das oficinas, para trás funciona a escola. Sim. Só uma pergunta, o Bruno, sim. Sim. É restaurante, não é? Isso. Como é que está a frequência? É bem aceito pela sociedade, porque ela está estática ali. Sim, ela está estática. Ela é um restaurante. Como é que está? A sociedade frequenta, é bem frequentada? Então, Gerson, eu vou ser honesto com você, eu estive lá em Santos Dumont, no último feriado, até onde eu fiquei sabendo, ele ficou um tempo fechado, por conta, não sei se foi ter a ver com o problema de saúde do Paulo Henrique, isso assim, eu não sei te informar, mas antes a frequentação era boa, eu mesmo já fui algumas vezes, eu sei de pessoas que saíram de cidades vizinhas para conhecer. Só para registrar o nome da locomotiva, é Zezé? Zezé Leone. Zezé? Leone. Leone. Foi Miss Brasil, Zezé Leone. E ela é de Santos Dumont, Zezé Leone? Não, não é? Porque essa locomotiva era tão bonita que foi dado... História, não é, professora? É, exatamente. Foi associada imediatamente, só pode ser a Zezé Leone em forma de locomotiva. Bruno, continue, e, por favor, resuma aí para a gente, para que o Flávio possa falar, que aí nós entramos na questão da MRS, não é? Sim, sim. Tínhamos que ter aproveitado a presença da MRS aqui, mas nós vamos encaminhar tudo isso para isso. Não, joia, mas eu vejo assim como complementar todas essas demandas, tanto assim para melhorar o transporte de carga. Nós precisamos da resposta da VLI sobre as questões colocadas de formiga e outras. Por favor. Sim, pode deixar. seguir aí alguns estudos que foram feitos para a operação de como ser esse trem. Aliás, só para ilustrar uma formação push-pull comum na Europa, um colega, ele falou que o amigo viajou para a Itália, provavelmente o trem que viajou não é um desse, mas em serviço de subúrbio a push-pull, como é que é? É um carro de passageiro que tem um controle e a locomotiva na outra ponta. Chegou na estação final, não preciso virar a locomotiva. O maquinista só vai de uma cabine para a outra e volta com o trem. A Litorina, que seria o ideal para o que estou propondo para lá e que a gente chegou e a conclusão também. Um trem comum, mas com a locomotiva, os dois carros, mas seria necessário um pouquinho mais de espaço, mexer um pouco em via permanente com AMVs e trilhos. Aqui, como eu disse, foi onde veio o insight, onde veio a ideia do que procurar fazer. Eu não sei como é que ficou esse andamento, porque esse projeto é meio lá de 2013, ficou um tempo engavetado. Como hoje eu sou estagiário de uma empresa, sou estagiário da parte de inovação, eu exatamente percebi o seguinte, por que não iniciar a cultura da inovação? Eu lembrei do projeto e falei, vou levar ele para frente. Na ocasião agora da renovação das concessões, eu vejo por que não chamar todos os envolvidos para participar disso. Eu coloquei só um porquê Santos Dumont. o Roberto Santos Dumont nasceu em Santos Dumont por conta do pai, que era engenheiro ferroviário, esteve na cidade para construir um trecho da ferrovia, se não me engano, era de Mantiqueira até João Aires. Então, ou seja, tirar os trilhos da cidade para fazer uma avenida, igual a entrevista que o prefeito de lá deu na época, seria pavimentar a história do município, uma boa parte e rica da história do município. que, como eu disse, vem um pouco também da nossa história lá da profissional, como era conhecida, depois virou a EFET. Ela foi fundada em 1941 para poder atender exatamente as demandas da Estrada de Fiação Central do Brasil, das oficinas do quarto depósito. Permaneceu ligada à rede ferroviária federal até 1996. Permanecendo, então, sobre a gestão do município até o ano de 2010, quando passou a integrar a parte de rede dos institutos federais. Essa é uma foto de quando a Litorino, que ia ser do Expresso, pai da aviação, esteve lá, a gente fez uma visita. Aqui era a visão que eu tinha de quando eu era criança, que começou a minha parte para o Ferroviário. Peguei bem pouco disso começando, mas eu vejo, assim, dá uma certa tristeza, mas é uma oportunidade muito grande. Igual quando eu perguntei por que Santos Dumont? A gente tem um espaço excelente para ser usado para desenvolvimento de novas tecnologias, para teste e para a preservação para o Museu Ferroviário. Aqui uma outra imagem de reforma, exatamente. Essas fotos são antigas, só para lembrar que alguns carros saíram, foram para uma entidade em Valença, e hoje o Galpão também está passando por reformas do IFET. Aqui vem a parte das expectativas. Eu complemento as expectativas. É desenvolver, melhorar a infraestrutura ferroviária do Brasil, como eu disse, capacitando pessoas. Aqui já tem uma comissão, já está bem restrita, nós já temos um certo número de pessoas, já pensando sobre o assunto. Porque conversamos aqui nesse período da manhã até a tarde, já tivemos saídas interessantes. Então, por que não ter mais pessoas pensando nisso para pensar em mais soluções, trazerem novas ideias, novas soluções? Então, essa é a linha da proposta. Fomentar também o desenvolvimento econômico do município. Hoje, boa parte da renda de Santos Dumont é por conta de comércio. As pessoas ou os técnicos que formam ali, os que conseguem serem inseridos no mercado de trabalho vão trabalhar na cidade vizinha, que é a Juiz de Fora. Alguns acabam indo para outros ramos, como siderurgia, consultoria, que eu trabalho aí, como consultor técnico. E atrair eventos, palestras, até mesmo como está sendo essa assembleia para lá. Então, eu vejo como a cidade, como o Estado, como o país tem muito a ganhar com isso. Eu agradeço a palavra. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. E finalizo só com a mensagem. Quero ver essa mensagem. Bruno, muito obrigado. Pois não, André. Eu gostaria de complementar um pouco o Bruno. Eu acho que ele saltou um pouco do objetivo muito interessante de ser colocado aqui. Você pode voltar naquela imagem aérea, que tem a linha? Aérea? Sim, volto. É da oficina? Essa aí? Sim. Você precisa de um microfone sem fio, então. Vai ser... Professor André, você precisa de um microfone sem fio. Eu vou substituir o Bruno aqui momentaneamente, mas a ideia, como a escola está aqui, aqui tem um pátio cheio de vagões, inclusive litorinas, que a gente esteve conversando, a questão do reaproveitamento, a arrumação dessas... Ele não tocou nesse assunto, mas essa escola pode ser usada... esse material que está nessa escola hoje aqui, que é considerado abandonado, sucata, etc., é uma matéria-prima para esse pessoal da escola, e não tem outra igual para uma escola técnica, mecânica, ferroviária, etc., reformar essa coisa, recolocar isso em condição de uso, essas litorinas, remotorizar essas litorinas. Isso é uma coisa óbvia, que acho que é até difícil, porque não fizeram isso até hoje. Mas, enfim, não fizeram isso até hoje, certo? Então, a ideia do Bruno é, por exemplo, lá tem cinco litorinas sem motor. Recolocar motor nessas litorinas e usá-la para transporte de alunos da escola até o centro. Não é isso? Só que o Bruno estava dizendo, quando saírem daqui, quando fizerem um contorno, que vai evitar isso, a gente faz isso, mas não é exatamente isso. Na verdade, tem a possibilidade de você fazer esse uso aqui, enquanto esse negócio, esse contorno não sai, porque é uma coisa sem perspectiva alguma, nesse momento, certo? mas isso aqui tem uma linha duplicada até lá, certo? Com o uso eventual, esporádico e muito pequeno da MRS, e essa linha aqui, daqui lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, que seria a linha escola que ele está se referindo. Acho que, da explicação que ele deu, eu achei que não ficou claro, eu não sei se realmente eu completei a ideia dele, que eu espero que tenha ficado mais claro para as pessoas, por que ele falou que seria uma linha escola? Porque os alunos operariam essa linha entre a escola e a estação central e vice-versa. Muito bem, pois não, Sérgio? Inclusive, no meu contato com o Claudio Bellini, que é o diretor do DENIT em Juiz de Fora, que está responsável pelos vagões do Veracruz, que estão estacionados nessa escola, ele me deu essa abertura de que, se você quiser ficar com os vagões lá para reformá-los lá, eu falei, e aquela escola está funcionando? Ele falou, está funcionando. Então, nós marcamos amanhã um encontro lá às 10 horas com ele para a gente fazer uma inspeção nesses vagões, nós precisamos de 20 e conversar, inclusive, com a diretoria da escola se há possibilidade de a gente fazer esse restauro dentro da área e com o aproveitamento dos alunos que tem lá. Ele falou, é só você conversar lá. Então, essa ideia, eu não falei nada aqui antes, porque eu não sabia do que ele estava falando aqui, mas essa ideia, nós já estamos indo para lá amanhã com esse tipo de projeto, entendeu? que é muito bom, porque ativa, ajuda a escola e a gente também, na restauração. Está concluído, Bruno? Está concluído? Só, igual o que o André colocou, perfeitamente me completou, vocês desculpem, estou um pouco nervoso, mas, só complementando, o trajeto em verde foi que eu planejei usá-la toda. O trajeto lá da Avenida não tiraria a Avenida, o Santos Vão está com problema também de mobilidade. Porém, no trecho, igual o André falou, quando chega ali no bairro Vila Esperança, por exemplo, a linha bifoca, a linha principal, ela ganha uma linha auxiliar e tem uma terceira linha, que é a que faz a ligação da oficina do quarto depósito até lá na linha auxiliar da estação. Quando eu apresentei o projeto lá para o diretor, até comecei a conversar com o André aqui também, o projeto estava contemplando só caso o contorno saísse e o seu trajeto todo. Aí o André Diniz, que é o diretor do IFET, na época me falou, Bruno, por que a gente não levanta a possibilidade de conseguir usar essa linha do quarto depósito lá para a estação? Porque é uma coisa que pode ser feita de agora, a gente só precisa conversar com a MRS, porque a linha é usada, mas a única função dessa linha é a de levar as máquinas para a frezadora, que é um dos galpões que ainda operam na oficina do quarto depósito. é esse galpão aqui. É um uso esporádico, não é isso? Eu não tenho ideia de quantas máquinas que vão para frezar, é porque parece que a única frezadora da MRS está em Santos Dumont. Essas oficinas pertencem à MRS? Então, ela só usa o galpão, acho que o pátio está sob gestão do DENIT, parte do galpão foi cedido para o IFET. Eu queria pedir o André para ajudar e o Bruno também, a doutora Cristina Magalhães, fazer um requerimento para a gente aprovar, solicitando ao DENIT, à MRS, o apoio para essa iniciativa lá, está bem? Então, gente... Só uma colocação, o doutor Bambini devia estar ouvindo isso, quem sabe o Bruno saia daqui já contratado, que está com o estagiário lá. Eu até falei, nós encerramos a MRS, aí o Bruno ficou ali, encerrou, mas nós encaminhamos, então, este pedido, através de requerimento aqui de ofício, e vamos voltar, então, gente, para a VLI, que nós deixamos o trem da VLI no meio do caminho. Vamos lá, Flávio, por favor. Só para a gente fazer um apanhado aqui. A questão de trem de passageiro, como disse bem o trem urbano e o trem de passageiro, como disse bem o Bambini mais cedo, tudo isso tem que ser alinhado com a NTT, ter viabilidade de projeto técnico, ter viabilidade de projeto seguro. A NTT tem que dar o aval técnico para isso, seja para compartilhamento de faixas de domínio, para compartilhamento de linha de carga para passageiro. Você tem um problema estrutural hoje em cidades de médio e grande porte, invasão, passagem de nível, etc. Então, isso tem que ser muito bem pensado. O projeto tem que ser muito bem robusto do ponto de vista de negócio, de operação e manutenção. com relação ao trem de Cataguases, além de Paraíba e Três Rios. Vou fazer uma menção aqui à pessoa do Paulo. O Paulo é um cara muito parceiro da FCA, da VLI. A gente está empenhado em viabilizar o projeto, que está dentro do nosso acordo com o Ministério Público Federal e a NTT. A gente já empenhou vários itens para o projeto, como locomotivas, vagões, etc. Estamos esperando fechar esse acordo para poder poder ver que tipo de apoio que o projeto necessita. Então, a gente está empenhado muito nesse projeto para ele ser viabilizado. A NTT tem muitas premissas com relação à segurança do trecho, manutenção. Enfim, isso será costurado entre o Ministério Público Federal, o VLI, e a NTT para que o projeto seja viabilizado da melhor forma possível. Depois de tudo feito, deputado, de tudo costurado entre as partes, a NTT vai fazer uma análise, após essa análise sendo viável o projeto, tem um prazo para ser assinado um COE, que é um contrato de operacional entre as partes, para poder o trem rodar. Mas estamos empenhados, estamos junto com o doutor Fernando Ness, com a NTT e com a ONG para que possa ser feito o projeto o mais rápido possível. Com relação ao trem de Lavras, Cesar Mori não está presente, a gente já tem diversos itens cedidos ao projeto, a gente apoia o projeto, é um trecho que a gente tem a intenção de devolver. Cesar Mori está assistindo pela internet, está acompanhando. Fica atento na sua resposta. É um trecho que a gente tem a intenção de devolver para a União, a gente tem apoiado o projeto dele também na sessão de itens, imóveis, etc. Vamos ver como é que vai ser a finalização do projeto de negócio, o projeto técnico e de viabilidade de negócio do projeto dele, que ainda está faltando esse item para a gente poder fazer um acordo mais bem definido. Muito bem. Deputada Celise Laviola, que bom, nós só estamos falando de escola, deputada Celise Laviola é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, chegou na hora certa, ela estava participando de outra reunião, Assembleia Legislativa é assim, a reunião da Comissão de Administração, uma reunião importante, que trata de um fundo que o Estado está querendo criar, justamente das dívidas do Estado, deste governo com as prefeituras. Então, quem veio explicar, Celise? Quem veio? Secretário da Fazenda, senhor Afonso Bicardi. Marco Antônio da Casa Civil veio explicar, então, esse projeto. Ele já está na pauta, esse projeto já está na pauta da Assembleia Legislativa. Comissão de Fiscalização, ainda. Comissão de Justiça. Ok, está bem. André? Na realidade, a VLI tem colaborado com o projeto lá do... Tem colaborado com o projeto do trem de Minas, de Cataguase, fornecendo alguns itens necessários, inclusive facilitou locomotivas e tal. Para o projeto de Lavras, IDEM, também cedeu um material rodante lá, uma locomotiva, uma outra lá que também está lá, pode eventualmente ser usada. Algum outro material de apoio de oficina foi cedido. Certo? Mas tem um dado muito importante que é a manutenção da linha, das linhas que é onde esses trens rodarão, que até o momento é obrigação da VLI e que essas linhas hoje elas precisam de uma revisão, especialmente a de Lavras, porque se você quiser ir de Lavras atrás de Corações, você não passa, porque a linha está com problema de desapertos em vários lugares, etc, etc. tem que dar uma revisão. Agora, essa revisão nessas linhas é que ele, eu entendi que ele está falando que vai ser fruto de um acerto com o Ministério Público, só que isso aí é aquela história, eu quero devolver a linha, mas tem um projeto que está querendo entrar na linha, o projeto não entra porque a linha tem que ser arrumada, mas, por outro lado, eu não arrumo porque eu estou devolvendo, eu vou fazer um acordo para pagar uma multa, mas aí essa multa não vai para se arrumar a linha, e aí, no final, a possibilidade de não acontecer nada é muito grande. Então, esse é um problema crucial nesses dois projetos, é a questão da manutenção da linha, o estado em que está sendo entregue a linha, certo? Eu acredito que esse é o grande impasse desses projetos hoje de aproveitamento de linha, que elas são devolvidas de qualquer jeito sob o título que vai se pagar uma multa, e o risco dessa multa é não voltar para arrumar a linha. Pronto. Eu mostrei aqui ao doutor Valmir agora, nesse momento, o pessoal do Belvedere mandou algumas fotos, uma invasão acontecendo na linha do Belvedere, nesse momento. caminhões, pessoas descendo tijolos, construindo casa, atrás daqueles motéis ali na saída de Belo Horizonte, infelizmente. Flávio, eu até coloquei para você aquele projeto das linhas metropolitanas, e nós temos um grande sonho, especialmente esse lote, é o lote 1, o lote 1 que pertence, todo ele pertence a vocês. de Vinópolis até Sete Lagoas, passando para o doutor Lundi, outro dia tivemos, inclusive, um acidente em Pedro Leopoldo, um descarrilhamento, e a estação de doutor Lundi está a 3 quilômetros do aeroporto internacional de Confins. Essa linha está em bom estado, se bem que aí nós temos transporte de carga de cimento, só para situar, essa linha que a gente chama de ramal centro-leste, deputado. Flávio, só um pouquinho, o deputado sargento Rodrigues, só tem presidente aqui, eu sou o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, ele atendeu um pedido meu, nós temos alguns requerimentos para votar, eu queria aproveitar a presença dele, que ele tem outros afazeres, e a presença também da deputada Celise da Viola, para votarmos esses requerimentos que estão conosco aqui. Por favor, o primeiro é que seja encaminhada a VLI Logística e a Vale SA, pedido de providência, para que seja realizado estudo de viabilidade, para compartilhar a linha que liga a estação central de Belo Horizonte ao município de Brumadinho, passando pelo Barreiro, com o transporte de passageiros. Esse é o primeiro. o primeiro. Depois, ofício ao gabinete do Procurador da República de Minas Gerais, Fernando Martins, informando a importância dos projetos de trens turísticos Belo Horizonte em Otim, Cataguás, além de Paraíba, Três Rios, e Lavras, Três Corações, Varginha, Expresso do Rei. Depois o Flávio vai dizer porque chama Expresso do Rei para desenvolvimento do modal ferroviário. No Estado, solicitando recursos para a execução dos referidos projetos oriundos das indenizações previstas na Resolução 4131 de 2013. O outro requerimento seja encaminhado ao Superintendente da Superintendência Regional do DNI do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o projeto de contorno ferroviário do município de Formiga. Fabiana. Seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e à Procuradoria-Geral da República pedido de providências para a devolução da locomotiva Vapor Balduin 205 para o município de Machado após o terno processo de restauração sendo atualmente realizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, no município de Campinas. Esclarece que a locomotiva é originária do município mineiro e que constituirá o acervo do Museu do Café naquela localidade. Esclarece ainda que a locomotiva também é requisitada pelo município Baian de Castro Alves, apesar de originária do município de Machado. Um deputado federal da Bahia pediu a locomotiva e o DENIT quer dar a locomotiva da estrada de ferro machadense para o município de Castro Alves, doutor Valmir, ninguém dá conta, não é mesmo? Também seja encaminhada à empresa MRS Logística pedido de providência para que elabore o projeto técnico de compartilhamento de via para instalação de trem de passageiro entre a região do Belvedere, nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima e o Instituto Inhotim no município de Brumadinho. Também o requerimento solicitado aqui, a solicitação do doutor Valmir, procurador do Estado de Minas Gerais, para que seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado das notas taquigráficas da décima reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os projetos de trens turísticos Belo Horizonte e Tchontim, Cataguás, além de Paraíba, Três Rios, o trem Rio Minas e Lavras, Três Corações, Varginha, expresso do Rei, para conhecimento. Coloco também oralmente em votação o requerimento da solicitação trazida pelo Bruno para que seja encaminhada à MRS, a solicitação de total apoio à iniciativa do projeto de Santos Dumont. Estão em votação os requerimentos cada um por sua vez? Solicito aos deputados que assinem estes documentos, deputado Sargento Rodrigues e a deputada Celise Laviola. Estão em votação os requerimentos cada um por sua vez? A deputada Celise estiver de acordo, deputado Sargento Rodrigues, e esse deputado também permaneça como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, que não deve ter almoçado. Deputada Celise também não almoçou, ficaram... Antes que o Sargento Rodrigues saia... Vamos dar serviço, deputado Sargento Rodrigues. Infelizmente, não é uma notícia boa, não. Chegou através do Flávio ali e noticiou que o Paulo acabou de falecer. Ah, que pena. Lamentadamente, Paulo... Para nós é uma grande perda. É um líder ferroviarista da Zona da Mata, de Minas, lutador pelo trem turístico lá na Zona da Mata. Lamentavelmente, nossos sentimentos, nossos pesos, a família, há tantos amigos que o Paulo engariou durante toda essa manifestação dele em favor das ferrovias em Minas Gerais. Por favor, Flávio, então, você tem aí... Só para situar... A questão dessa linha. Pois não. Situar aqui. Aqui é o chamado corredor centro-leste. Está, deputado? Sim. Aqui é uma rota altamente operacional de fluxo de grãos, principalmente soja e milho. Passa produto siderúrgico, algum combustível e algum fertilizante também. Mas aqui a gente chama de rota do grão. O modus operandi que o senhor conheceu na estação do orto, você vê a composição passando o orto em sentido centro de Belo Horizonte. O trem está vazio, ele está indo para o Eldorado, para fazer alguma outra manobra, algum abastecimento, e sobe para Araguari. Passa por Divinópolis, Triângulo Mineiro-Araguari, onde a gente tem um terminal. Passa pela Serra do Tigre. Isso, Serra do Tigre. Volta da Serra do Tigre. Na Serra do Tigre, vocês têm grãos no Alto Paranaíba, no Triângulo, e vocês arrecadam esses grãos, eles são entregues onde? São levados ao porto? Onde? No terminal de Araguari, o trem sobe, vai para o terminal de Araguari, onde o trem é carregado. Sim. No terminal de Araguari, desce toda a rota de novo, chega no ramal de Sabará, cai na malha da Vitória-Minas para seguir para a Vitória. Muito bem. Então, o contorno da Serra do Tigre, que é um gargalo que vocês têm, não é mesmo? Sim, a gente tem um plano de remodelação para a Serra do Tigre, que é sempre cumprido, com troca de trilho, dormentação, tem toda uma atenção especial para aquela localidade, com uma manutenção preventiva muito robusta. Mas é um gargalo, porque o trem transita 19 km por hora na Serra do Tigre. Você tem que ter uma baixa operação lá de velocidade devido ao traçado. Não seria mais perto Santos para vocês embarcarem essa carga? Santos, a gente tem uma outra rota, deputado. A gente tem um terminal no interior de São Paulo, em Guará, um terminal de Açúcar, temos um terminal também em Uberaba, onde a gente faz... Esse é o corredor centro-leste. A gente passa pelo corredor centro-sudeste, passando por esse terminal de Uberaba para levar essa carga até o porto de Santos, onde nós temos um porto lá, o Tiplan. Mas Saraguari não é mais próximo de Santos do que de Vitória, não? Nós temos a rota pelo terminal de Uberaba. A gente faz essa divisão de rota. Entendeu? E esse ramal, Sete Lagoas até a região metropolitana, é um ramal também que a gente tem um grão de Iperapora, que ele desce também. A gente tem aqui na região metropolitana também. Por que o grão de Iperapora não vai para Salvador? Eu estive em Espinosa, vocês têm que dar uma olhada na estação de Espinosa, não adianta colocar aquela placa lá que foi devolvida, ela está caindo e a linha também é muito abandonada. Eu estive lá andando e ali nós temos a produção do Gurutuba, do projeto Gurutuba, do projeto Jaíba. O porto de Salvador não é de vocês, não é? Não. Então, vocês querem sempre... Não, não é ativo, velho. Porque, pensando, de Corinto seria melhor ir para Salvador, não é? Vocês têm linha até Salvador? Tem linha até Salvador. Não, tem a linha, ela sobe o norte de Minas e chega a Simões Filho, que é a região metropolitana de Salvador. Mas o porto não é de vocês. O ramal até o porto, eu creio que não. Por isso que vocês preferem ir até Vitória, passar essa produção... A rota de produção é essa. O ativo da companhia é esse. É porque o porto de Vitória é de vocês. Da Vale. Da Vale. da Vale. Tubarão. Vocês misturaram de novo, está vendo? Tem hora que é, tem hora que não é, não é, André? Então, essa rota aqui, ela tem um alto grau de operação, de grãos, passa minério também, tem as cimenteiras da região. Então, hoje, tudo isso aqui é um ramal muito operacional de grande operação para a companhia e de exportação. O norte de Minas, não. Não tem operação. Tem, tem operação. O que vocês transportam? Para onde? Para Salvador? Você tem operação em Montes Claros, só me engano, combustível. Você tem alguns clientes ali de ponta a ponta. Não chega até Salvador, não. Então, hoje, a oficina de Divinópolis, você acha impossível um compartilhamento de trem de passageiros nessa linha? Depende da viabilidade técnica que a NTT dará. Hoje, como o Bambini disse, você tem aqui uma região metropolitana muito adensada, que chegou muito próximo à linha. Você tem muita passagem de nível, você tem uma questão de invasão muito pesada. Prudente de Moraes, vocês já resolveram o conflito de Prudente de Moraes? Prudente de Moraes, estamos resolvendo. Tivemos reunião com o prefeito semana passada, vamos fazer uma revitalização grande naquela passagem de nível. Mas, enfim, o compartilhamento, como foi dito anteriormente, tudo depende de um entendimento técnico operacional com a NTT, de um outro operador logístico, já que a nossa concessão é de carga, mas hoje o conflito urbano aqui é muito denso, ele é muito pesado, para que tenha uma confiabilidade operacional de passageiros nessa rota aqui hoje. O lote 3, que é a chamada linha mineira, esse lote é que tem uma multa pelo abandono da linha. Isso foi a devolução de trechos, pela resolução 4.131. que tem que ser pago pela devolução. Sim, está em discussão, entendimento com o Ministério Público Federal, como é que vai ser feita as tratativas desse pagamento. Essas linhas todas já estão devolvidas, Flávio? No que tange, esse trecho da região de Honório Bicalho, Rapós, Riacima, e esse entroncamento de General com Sabará, sim. E Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Caiaca, Ponte Nova, Viçosa, todo devolvido. Sim, devolvido. Região de Miguel Burnier, ainda tem um ramal ali que é operacional, está na nossa concessão, é mais utilizado pela MRS, ainda é operacional. Então, eles pagam o direito de passagem. E a manutenção de nossa responsabilidade. E esse trecho de Miguel Burnier até Conselheiro Lafayette. Está aí. Miguel Burnier, Lafayette, MRS. MRS. Então, vocês chegam até Miguel Burnier, tem que usar o microfone, vocês chegam até Miguel Burnier, e Miguel Burnier, o trecho passa a ser da MRS. Não, a concessão dentro de Miguel Burnier é da FCA. Ok. Esse entroncamento, Miguel Burnier para Lafayette, pertence à MRS. Lafayette já é MRS. Então, se quisermos fazer um trem de passageiros de Belo Horizonte a Lafayette, nós temos que ter entendimento com as duas empresas. A primeira parte seria de... Depende da rota. Se bem que vocês devolveram da região metropolitana, vocês devolveram tudo. Depende... Não. É, Honório Bicalho, Rio Acima, Nova Lima, Sabará, General Carneiro. Vamos lá, região metropolitana de Santa Luzia a Matosinhos é altamente operacional, que é essa rota que eu expliquei para o senhor. De Sabará, passando por Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juatuba, até Mateusdeme também é operacional. Essa rota aqui, aquele Honório Bicalho, Rio Acima, Raposos, aquilo já está devolvido. João Leite, como é que você chega de Sabará a Belo Horizonte? Não tem a ponte mais em geral no Carneiro? Tiraram a linha lá? Não tem a linha lá. Aquilo foi devolvido para o DENIT há muito tempo. Não, deve ter um ano, um ano e pouquinho. Não, tem mais tempo. Tem mais tempo. Tem mais tempo. E o DENIT cedeu para a prefeitura, para o município. Pois é, então você não sai de Belo Horizonte para ir a Sabará de trem mais. Não tem... Até General Carneiro, sim. General Carneiro não é Sabará. A General Carneiro era a derivação que ia para Sabará. E não vai mais. Até General Carneiro, distrito de Sabará, você chega de trem. A linha passa dentro do General Carneiro. Você está considerando General Carneiro de Sabará. É, General Carneiro... Eu sei que é, mas você não chega à situação. A linha dentro do município de Sabará, isso já estava com o DENIT que passou para o município, já tem um bom tempo. É, então a linha, o trecho, aquele trecho antigo que passava por Siderúrgica e para ir para Caeté, foi abandonado, aquilo. É, eu só tenho que verificar com o DENIT. Pois é, eu sei. Aquilo já foi devolvido e o DENIT passou para o município. Exatamente. Então, se quiser botar um trem, Belo Horizonte, Joaquim Murtim, que é em troncamento com a MRS ali, perto de Lafayette, não tem mais jeito. Para ir para Ouro Preto, por exemplo, não tem mais jeito. Porque chega em General Carneiro, não tem linha mais entre General Carneiro e a estação de Sabará. Creio que não. E aí você não pode entrar para Miguel Bunier, para Ouro Preto ou para Lafayette. Como foi bem já devolvido para o DENIT, só tem que conferir com o DENIT. Hoje não tem mais operação. Aí fica fácil falar. Sabe que nós temos outra opção, que são os túneis abandonados da Ferrovia do Aço, que liga com Itabirito. Essa seria outra possibilidade, ter um trem turístico, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, é o retorno da linha mineira, só que, como foi abandonado, foi entregue para a Prefeitura, aquilo que André lembra sempre, que todos lembram, vira uma avenida e você não consegue retomar mais as ligações do que existia anteriormente nossa historiadora. Nós perdemos isso, lamentavelmente. Eu creio que... A pergunta foi se Itaúna é a VLI que opera. Concessão, sim. Eu indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra. O Márcio estava lembrando aqui de fazermos o requerimento de pesar pelo passamento do Paulo. Nós estamos... Paulo Henrique, do Nascimento, nós estamos... Doutora Cristina, doutor Filipe, estão elaborando e nós vamos, na próxima reunião, votar esse requerimento. Doutor Valmir, por favor. Só quero agradecer, deputado João Leite, à comissão, mais uma vez, a oportunidade de participar e dizer que a advocacia do Estado está sempre à disposição. Quando o senhor precisar, estaremos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valmir. Muito obrigado, doutora Raquel, por essa atenção com a Assembleia Legislativa, com a Comissão Pró-Ferrovias Mineiras. Professora, quer falar? Não? Então está bom. Só quero agradecer... Ah, pois não, Fabiola, está bem. ...de colocar, apresentar por liga e que estamos à disposição, também, nas informações que for preciso e espero também um retorno para que a gente possamos trabalhar junto nesse empreendimento, resgatando o trem de passageiro em Formiga, centro-oeste de Minas. Muito obrigado. Gerson. É, rápido. É convidar o Flávio. Nós esperamos você lá, o Zé Oswaldo, lá em Viçosa, dia 3 de dezembro. Muito importante eu presenciar vocês lá, que vai ter uma grande manifestação por conta dos prefeitos, a respeito da revitalização da linha, a importância toda dela, vamos mostrar a história, está tudo programado, nós precisamos de vocês lá. Bom, hoje vocês não tomaram pancada aqui, não, vocês saem daqui tranquilos, mas dia 3 vão tomar muita pão lá, no bom sentido, não é, Flávio? Você sabe que nós somos muito respeitosos, a gente admira muito vocês, a Vale, a VLI, a FCA, a gente sabe a importância de toda essa máquina para o desenvolvimento do país, é óbvio, nós não somos, sabemos dessa importância, mas você sabe que nós estamos em uma luta que começou, é entendimento, nós vamos colocar as coisas, é possível. Poderia ter sido resolvido lá atrás, com aquele trenzinho dentro da universidade, indo para Cajuri, 10 quilômetros, não sei por que não fizeram, entendeu? Dava para ter sido feito, em 96, poderiam ter liberado a linha para a gente trabalhar, não liberaram, só foi em 2013, mas depois já estava tudo destruído, então, tudo isso vocês vão ouvir, vão ouvir muito, mas eu gostaria de, com todo, eu acho que vocês têm que estar presentes ali para a gente entrar nesse entendimento, porque vai ser ótimo para a VLI, vai ser maravilhoso para a FCA ter participação em um grande projeto de revitalização dessa linha mineira, que, na minha opinião, é um dever, é uma obrigação da VLI participar disso, tem que participar, eu como cidadão. Então, para mim, não justifica. A devolução em 2013, mas de 96 a 2013, ficou totalmente abandonada, destruída, entregou tudo destruído, os prédios, Ponte Nova, você vai lá, tem uma placa devolvida, patrimônio devolvida, de uma situação terrível. Então, essas coisas, nós temos que discutir, o Brasil tem que discutir, nós estamos entrando em uma nova era, e nós vamos fazer com que as empresas todas ajudem em um processo de desenvolvimento desse país, que nós estamos precisando com urgência. Então, fica o convite, a nossa deputada, se puder estar em Vissosa, doutor, se puder estar lá também em Vissosa, vai lá, nós vamos ter também o doce de leite lá, para todo mundo. Está bom? Estão todos convidados. Obrigado pela presença, viu, Flávio? Muito bem. Estou meio chocado, não é, com a morte do Paulo? É, é fácil. Inclusive, eu já comuniquei o grupo todo, que a Assembleia está fazendo uma homenagem a ele, a família, isso mesmo. Nós estamos bastante chocados. Eu vou citar aqui a presença do Eduardo Azevedo de Paula, ele é especialista de regulação da VLI. Então, o pessoal da VLI, quando encontrar com o pessoal da Vale, manda um recado da deputada Celise Laviola, ela não aguenta mais pagar para vir trabalhar na Assembleia, quando ela não consegue vir de carro à noite, R$ 2 mil de passagem de avião. Ela quer um trem noturne. Não adianta. Diz que o contrato fala que não vai ter nem o trem que existe hoje. Nós não abrimos mão do trem noturno da deputada Celise, que tem que percorrer toda aquela região ali, resplendor, e lá na Barra do Cuieté, no Cuieté Velho, Itueta, tem que fazer aqui o caminho todo, e, quando chega em Valadares, passando para o choninho de cima e choninho de baixo, não tem trem noturno, tem que vir na madrugada, nessa estrada aí. É algo, assim, impressionante. Então, quando você encontrar com o pessoal da Vale, porque é difícil vocês encontrarem com o pessoal da Vale, aí você leva essa mensagem nossa, VLI, Vale, FCA, quando vocês encontrarem com o pessoal da Vale, leva esse recado nosso da deputada Celise Laviola, esse pedido, não é, André? Vai ajudar o pessoal de Patinga também, não é? Eu estava lembrando, enquanto o Bruno falava do... falava lá da escola, estava lembrando do Parque Ipanema, em Patinga, do trem que tem lá, não é? Também que é uma verdadeira escola, não é, André? Sim, e que a gente não consegue pôr para funcionar por burocracia da prefeitura. Pois é. Burocracia. É um negócio, assim... Não é bem burocracia, não toda hora muda o prefeito lá também, não é? O prefeito até que entrou com... Com intenção. Todo o gás, não é? Mas parece que o gás dele já está meio... Está bem? Cabana, não sei. Por isso que a Maria Fumaça não tinha problema de gás, não é? Jogava lenha e pronto, não é? Inclusive, queria lembrar o Bruno aqui, olha, eu vou encerrar a reunião agora, quero agradecer a todos, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 29 de novembro, às 10 horas, com a finalidade de apresentar ao presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, o professor Evaldo. O professor Evaldo está com compromisso no dia, que ele vai receber todas as fundações de pesquisa aqui no Brasil, mas vai vir o professor... Vai ter representante. Professor... Como é que chama? Paulo... Paulo Beirão. Paulo Beirão. Ok. O FAPEMIG estará aqui, projeto de construção de unidades ferroviárias motorizadas e discutir a possibilidade de participação da FAPEMIG neste projeto. Determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado.